Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, a depender do horário que estão nos assistindo. É com muita honra e com muita alegria que anuncio a inauguração dos eventos realizados nessa gestão pelo ICP Jovem, o evento que foi denominado de Estratégias do Júri, Acusação e Defesa. Antes de mais nada, eu gostaria de dar boas-vindas aos participantes e já percebi que temos participantes aqui de todo o Brasil, desde o Sergipe até o Paraná, passando por Belo Horizonte, é claro. Então, demonstra como que esse evento já é um sucesso, como que já atingiu todos os cantos do país e como é de extrema relevância para a discussão das ciências penais. Prosseguindo, eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes, doutor Cláudio, doutora Renata, doutora Crisel, doutor Flávio, pela disponibilidade, pelo interesse. São pessoas que têm a expertise no assunto e por isso mesmo fomos atrás deles para trazer a melhor experiência para todos nós e com certeza aprenderemos muito sobre esse tema que é tão interessante. Gostaria também de cumprimentar Letícia, presidente do ICP Jovem. Gostaria de cumprimentar aqui que eu estou vendo a Jéssica, que também está aqui presente, a Lara, que eu vi também, e todos os integrantes do Instituto de Ciências Penais. E caso não conheçam o Instituto de Ciências Penais, caso esse seja o primeiro evento, eu convido a todos a conhecer o nosso Instagram, ICP Jovem e Instituto de Ciências Penais. Temos diversos projetos, então aqueles que não conhecem, vale muito a pena, venham trabalhar com a gente, venham nos ajudar a construir nossos projetos, temos diversos projetos, o crescimento é muito grande. Então fica aqui o convite a todos que não conhecem. Caso queiram, podem me procurar também, meu nome é Emanuel, ou qualquer um também da comissão, estarão todos bem servidos. Gostaria de agradecer em nome do ICP Jovem, também na condição de vice-presidente, por esse evento, que eu tenho certeza que vai ser ótimo. Gostaria de também deixar um aviso, que é o seguinte, esse evento a gente vai conferir certificado de participação. Então, a todos aqui presentes, a Letícia vai enviar no chat um link de um formulário no DOCS, que a gente fez, e aí eu peço, por gentileza, que preencham, que entrem no link, preencham o formulário, porque caso contrário, a gente não tem como controlar o nome completo das pessoas que estão aqui presentes. Então é muito importante que vocês preencham esse formulário. E lembrando que nós iremos, sim, fiscalizar as pessoas que permaneceram nesse evento do início até o final, para conferir esse certificado. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de já passar a palavra para o mediador do nosso evento, o Lucas Chaves, mais conhecido para os mais íntimos como Guaxa. E ele não é só mediador, para mim ele é um irmão de caminhada, é um grande amigo, sempre esteve comigo desde o primeiro período da faculdade de Direito, nunca nos afastamos, pessoas, pessoa brilhante, fica aqui todo o meu elogio, porque você sabe a consideração que eu tenho por você e o quão longe você vai chegar. Mas, então, sem me arrastar, de mais sem arrastar muito esse evento, eu passo a palavra para o Lucas, para que ele conduza esse evento. E eu desejo um ótimo evento a todos aqui presentes. Boa noite, Emanuel, obrigado pela palavra, boa noite, Letícia, boa noite aos convidados, boa noite, doutor Cláudio, doutora Renata, doutora Cricel, doutor Flávio. Como o Emanuel disse, hoje nós vamos sediar aqui um evento relativo ao Tribunal do Júri. O Emanuel, como vocês podem ter percebido, é uma pessoa muito boazinha. Porque, certamente, eu não sou merecedor de todos esses elogios, mas vou fazer por onde aqui, trazer uma dinâmica mais proveitosa a todos os participantes. Ao final desse debate, também, a presidente Letícia vai dar um recado aqui para todos, relativo justamente a essa competição que engloba o Tribunal do Júri. E, bom, é isso. A ideia de hoje, doutores e doutoras, é que os senhores e senhoras possam contribuir, assim, possam trazer um pouco dessa grande experiência que os senhores e senhoras têm para os alunos de graduação e recém-formados, enfim. Então, talvez não abordaremos tantas questões técnicas, mas algumas questões sobre o proceder no Tribunal do Júri, né? Essa questão mesmo estratégica. A ideia, também, é que os senhores falem quando lhes for dada a palavra, mas, claro, que o APARTE também faz parte desse evento e esperamos que seja muito bem utilizado. Bom, eu vou começar aqui com algumas perguntas que nos foram enviadas. As primeiras perguntas, elas serão um pouco mais gerais, sobre a atuação mesmo, e depois com aspectos mais específicos da atuação do júri, que os senhores e senhoras poderão aí contribuir com essa vasta experiência. Então, antes de começar, eu gostaria só de fazer uma breve apresentação de cada um dos participantes desse debate. Pela acusação, temos dois promotores de justiça. Pela defesa, temos dois defensores públicos estaduais. O negócio aqui é quase um júri mesmo, viu, pessoal? Vocês estão vendo que o ICP não brinca em serviço. O doutor Cláudio Maia de Barros, promotor de justiça titular aqui do primeiro tribunal do júri, coordenador do COJU, vai estar conosco aqui pela acusação, e também a doutora Renata Santos, que é promotora de justiça no tribunal do júri e violência doméstica da comarquicidade de Montes Claros. Pela defesa, a doutora Cricel Barros da Costa e Oliveira, que tem atuação em diversas comarcas no plenário do júri. E, da mesma forma, o doutor Flávio Rodrigues Leles, também defensor público estadual, que atuou em tribunais do júri também em diversas comarcas e agora atua na Defensoria Pública Especializada, em segunda instância, e nos tribunais superiores em matéria criminal. Bom, sem mais delongas, vou passar aqui a primeira pergunta, que é a seguinte. Para o doutor Cláudio Maia de Barros, depois a doutora Cricel, a doutora Renata, o doutor Flávio complementam e interfiram da maneira que se sentirem mais à vontade. Eu gostaria que os senhores nos dissessem quais são os erros ou as deficiências mais comuns que os senhores e as senhoras enxergam em iniciantes no tribunal do júri. Então, assim, doutor Cláudio, o que o senhor acha que, para as pessoas que trabalham pelo lado da acusação, é uma deficiência que o senhor vê no início, que o senhor poderia aconselhar os graduandos hoje, as graduandas, a observar de uma maneira mais atenta? Primeiramente, boa noite a todos. E, antes de dar início a essa resposta, a pergunta formulada, que eu agradeço, eu quero cumprimentar a todos, especialmente o Instituto de Ciências Penais, eu faço nas pessoas não só do doutor Emanuel, do doutor Lucas, mas também do doutor Leonardo Marinho, do doutor Luiz Sastelli Prudente, nosso colega, procurador de justiça, que também compõe a diretoria desse honroso instituto, e principalmente agradecer pelo convite, a honra de ter sido convidado para esse evento tão importante, que resgata o tribunal do júri, como é tão importante fazer, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo. No tocante à indagação e às dificuldades que se apresentam para aqueles que se iniciam na tribuna do júri, eu acredito que elas são comuns para, eu não gosto de dizer acusação, mas Ministério Público e Defesa. Por quê? O tribunal do júri é o que há de mais desafiador no âmbito da prática jurídica. É assim no Ministério Público, acredito também, ou seja, no âmbito da defesa, quer ela pública, quer ela privada. E assim eu tenho verificado no âmbito do Ministério Público, não por acaso, não por acaso, nesses 25 anos de Ministério Público, desde 2008, aqui, titular do primeiro tribunal do júri, onde eu tive a honra, inclusive, de trabalhar por tantas vezes com o doutor Flávio Lelis, que eu tenho a satisfação de rever hoje aqui à noite, aqui é o cumprimento. Eu testemunhei, por algumas vezes, a remoção de alguns colegas, valorosos colegas que por lá passaram, e mais do que isso, testemunhei, por ocasião da abertura de editais para a remoção interna na capital, a ausência, a absoluta ausência de interesse de colegas que poderiam ter ido para o tribunal do júri, e assim não o fizeram, à vista de todas as dificuldades e os complicadores que nós sabemos que o tribunal do júri apresenta. Entre eles, a vastidão, o imenso trabalho que ele nos traz, e a complexidade dos feitos que lá tramitam. É um procedimento bifásico, volumoso, e que apresenta inúmeras dificuldades. Bom, para aqueles que estão ingressando e que vão enfrentar o plenário do júri, é de suma importância que, na medida do possível, possam ter um contato inicial e prévio com o plenário do júri, assistindo, frequentando o plenário do júri, para ter um mínimo de experiência com a prática e com a dinâmica. A teoria e a prática se complementam. De nada adianta a teoria sem a vivência prática. No âmbito do Ministério Público, cara doutor Lucas, doutor Emanuel, o que nós temos feito, mais particularmente, por parte da coordenadoria do júri, o que nós temos procurado fazer? É capacitar aqueles colegas recém-ingressados no Ministério Público, através de curso, através de uma preparação para que eles possam enfrentar essas dificuldades que vão aparecer não só na capital, mas no interior, e que não são poucas, como nós sabemos. Tanto pelo volume dos feitos, como por sua complexidade. Então, o mais relevante, acredito eu, seja essa capacitação e a vivência prática. Basicamente é isso. Muito obrigado, doutor Cláudio. Vou passar a palavra agora para a doutora Crissel Barros, para fazer suas considerações também sobre a mesma pergunta. A senhora está com a palavra. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Agradeço a honrosa convite que o Instituto de Ciências Penais me fez. e cumprimento a todos os aqui presentes. Vou direto à resposta para a gente não alongar demais. Bom, o que eu acho que dificulta as pessoas que estão iniciando no Tribunal do Júri? Minha opinião, né? Cada um tem a sua. Eu vejo que os iniciantes no Tribunal do Júri, tanto para o Ministério Público quanto para a Defesa, tentam ser demasiado técnicos e em situações que o jurado não consegue compreender. Eu sempre observei isso, que isso é uma coisa muito do iniciante. Não que nós não devamos ser técnicos, nós precisamos ser técnicos, mas nós precisamos colocar toda essa técnica e toda essa temática em um linguajar que o jurado consiga compreender. Nem sempre a gente tem um jurado estudante direito, nem sempre a gente tem um jurado que tem um conhecimento filosófico, jurídico. Então, muitas vezes eu observo, já vi muitos colegas defensores públicos e também advogados, já vi promotor ir para o plenário e falar inglês, falar alemão e fazer citações de estudiosos, que claro que nós devemos muito a eles e temos que estudá-los, mas o jurado normalmente não entende. Normalmente ele vai dar aquela desconcentrada no júri, ele vai ficar desmotivado em prestar atenção no que o jurista está falando e como o doutor Cláudio Maia muito bem se alientou, o júri você precisa de ter atenção absoluta e o júri é a situação mais desafiadora para o jurista. Eu sempre gosto de dizer que para mim quem não fez júri não é jurista. Simplesmente para mim não é que me perdoem os que não fizeram, mas para mim jurista tem que fazer júri. É ali onde nós expressamos toda a nossa oralidade, onde nós dizemos o direito de forma clara, sintética e onde nós precisamos muitas vezes sermos... A gente muitas vezes precisa improvisar, precisa analisar o direito na hora. Muitas vezes você estuda um júri, você vai para uma tese, chega lá, testemunha e fala uma coisa, você muda tudo. E você vai ter que saber mudar tudo e falar de cor. Você não vai poder abrir um livro para ler. Você vai ter que saber explicar teoria do doutor, teoria da pena e tudo ali, sem ler, sem pedir um tempinho, não dá. Então, assim, eu acho que a grande dificuldade do iniciante no tribunal do júri é explicar todos os conceitos técnicos de forma didática e simples, para o jurado entender, para o jurado compreender, para o jurado não perder a atenção e para o jurado entender a história da forma como você está contando a história. Porque existe a visão acusatória que vai ser contada pelo Ministério Público e é muito bem contada pelo representante do Ministério Público. E existe a visão defensiva. Então, o defensor público, ou no caso do advogado, ele tem que saber trazer a sua versão e a sua versão de uma forma simples, que qualquer um consiga entender e absorver. Esse, para mim, é o maior dificultador. Muito obrigado, doutora Crissel. É impressionante mesmo o calibre dos convidados que nós trouxemos hoje, porque eu estou com uma lista aqui de questionamentos que foram feitos e estão ficando quase todos prejudicados aí com as manifestações. Olha que nós estamos na segunda manifestação, só até agora. Então, eu acho que é de bom para alterarmos um pouco a dinâmica aqui do debate. Depois que a doutora Renata e o doutor Flávio fizerem consideração também sobre essa pergunta, eu vou devolver a palavra ao doutor Cláudio para que ele fique livre para fazer as suas considerações sobre o Tribunal do Júri, da mesma forma o doutor Renata, da mesma forma o doutor Crissel, da mesma forma o doutor Flávio. Doutora Renata, a senhora está com a palavra para responder esse questionamento também, por gentileza? Obrigada, Lucas. Obrigada, pessoal. Doutora Letícia, pelo convite. Doutor Cláudio, eu acho que eu entrei na cota de gestante, porque eu estou grávida do meu terceiro bebê. E quando o Cláudio me chamou, eu fiquei muito satisfeita em participar dessa sessão, porque eu sei da relevância do Instituto Ciências Penais e principalmente o pessoal jovem, na pessoa da doutora Letícia, que está ingressando agora nos estudos criminais e a relevância desse tema para quem está começando. É um dos temas que geram mais curiosidade. Todos os estagiários querem estagiar nessa área. Eu acho muito bacana a curiosidade que cria no ambiente jurídico. E respondendo à pergunta, eu identifico em mim mesma. A principal falha de mim 11, 12 anos atrás, quando eu comecei no júri, eu faço isso até hoje. Eu tenho um resumo do fato completo que eu levo para o plenário, que eu preparo, mas eu tinha esse resumo como se ele fosse muito engessado. Eu criava aquela tese, eu ia com ela na cabeça, como se fosse imutável. E eu percebo que esse era o principal erro, porque, igual a doutora Cristina falou, eu já cheguei em júri, até recentemente aqui no interior, que eu sabia era réu traficante, perigosíssimo, denunciado por associação criminosa, além do homicídio. Eu falei assim, nossa, não vai ter como, não tem o laudo de microcomparação, não tem como provar que a arma era dele. Ele sempre fica em silêncio, ele nunca responde meus questionamentos no júri. Então, vou ter que pedir absolvição. E fiz a instrução inteira em plenário, foi até cinco da tarde, começou oito da manhã, oito de testemunhas, tudo. E foi muito boa a instrução para o Ministério Público, mas eu ainda não tinha o laudo de microcomparação, não tinha prova de que a arma era dele. Quando chega no interrogatório, ele confessa. Eu até me mexi assim na cadeira, falei para o meu estagiário, não tem nem roupa para esse evento. porque, assim, quando ele confessou que a arma era dele, eu não precisava mais do laudo. E, desnecessário o laudo, eu fui faca na caveira e consegui a condenação dele a, sei lá, 28 anos, eram duas vítimas, e foi aquela confusão, aquele urdúncio, a defensora me falando assim, nossa, mas como que a senhora conseguiu? Eu estava horrível. Eu falei, mas pelo que aconteceu no plenário. Então, se eu fosse afobada e já adiantasse minha tese, para ela, fica tranquila, vou pedir absolvição, nem vou me instruir, mudaria toda a história. Eu acho que, principalmente para a acusação, você não pode ter pressa, você não pode se afobar, se precisar refazer a instrução inteira em plenário, vamos lá, é para isso que a gente está aqui. Eu acho que o principal erro do iniciante, eu cometi muito isso, eu formava a minha convicção pelo que estava no processo, como se ali eu não pudesse repetir tudo de novo e as coisas não pudessem se alterar. Já teve processo meu com cinco vítimas que, na instrução, na primeira fase, tinham negado que tinha sido o réu atirador e, em plenário, elas reconheceram que tinha sido o réu e falaram que, na época, eles estavam com medo, o réu estava solto, mas, quando do júri, o réu estava preso e agora elas tinham coragem de falar a verdade. Tudo muda. Então, a gente não pode ter esse engessamento, esse relatório como se fosse algo imutável, tudo muda. Eu acho que o mais legal do júri é isso que a doutora Cristel falou. Você tem que pensar rápido, bolar essa tese na hora, você até vai com um resumo pronto, mas, principalmente, os meus servem para nada, quase. Só para eu achar as páginas que estão lá, os depoimentos lá, alguma coisa assim, bem... Tanto que, hoje, eu não formulo mais tese. Eu coloco, assim, possíveis teses da defesa. Outra coisa, também, que eu vi em mim, iniciante, eu queria esgotar as teses da defesa que estavam na minha cabeça. Eu acabava dando ideia para o advogado. Hoje, eu não faço mais isso e tem três, quatro ideias que passaram na minha cabeça que o advogado nem pensou, nem falou. Então, pronto. Deixo quieto. A gente não pode esgotar a nossa criatividade porque vai acabar dando ideia para eles, para a defesa. Eles crescem com as nossas ideias. Então, são dois erros, assim, que eu vi em mim, de juninha, de 12 anos atrás, e que hoje eu não faço mais. Eu vou lá para a tese da acusação, sustento o que eu tenho que falar, uma ou duas teses defensivas que estão bem explícitas, que não tem como não falar, né? E deixo o resto para a réplica se eu for. Outra coisa também, nunca falo se eu vou para a réplica ou não. Ou quando eu falo, geralmente eu minto. Então, assim, ah, eu sempre vou para a réplica. Mentira. Ou eu nunca vou para a réplica. Também é mentira. Eventualmente eu vou, eventualmente eu não vou. Eu sempre decido na hora. mas eu deixo aquele, aquela dúvida, sabe? Aquela névoa no ar. Eu acho que esses são os principais erros do principalmente o promotor iniciante. E que eu não faço mais hoje. Ou tento não fazer, né? Muito obrigado, doutora Renata, pela resposta. Pode ter certeza que tem muita gente aqui querendo ser o Juninho de 12 anos atrás, que a senhora e os senhores eram, viu? Você aí, a senhora não precisa ter dúvida, a senhora não precisa ter dúvida alguma. Eu passo a palavra agora para o doutor Flávio Lelis, para também tecer suas considerações sobre o assunto, por gentileza. Se eu toco a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todas. Boa noite a todos. a satisfação participar do evento. Agradecer o convite que me foi feito pelo professor Leonardo Marinho. Dizer da importância, né? Do Instituto de Ciências Penais voltar a sua atenção também para aqueles que vão amanhã atuar, trabalhar com o direito que são os estudantes. Então, parabenizar pela ideia e dizer que esse, se for o primeiro, que seja o primeiro de muitos outros, não só sobre o Tribunal do Júri, mas também sobre outras questões que envolvam o direito penal e o direito processual penal. eu vejo como uma grande dificuldade, eu vou tentar falar alguma coisa diferente do que os que me antecederam, o doutor Cláudio, o doutor Cricel, a doutora Renata, porque falar por último, né, tem essa dificuldade, porque eles já abordaram quase que inteiramente a questão da dificuldade, mas eu vou tentar dizer para vocês que não só no júri, mas de uma maneira geral, na atuação como profissional do direito, eu acredito que talvez a falta de humildade do profissional pode ser a maior dificuldade que ele vai encontrar. A que eu me refiro, no caso do júri, é acreditar que no seu primeiro júri, a sua primeira vez em plenário, que você está preparado, pronto, sem ter vivenciado isso de uma outra perspectiva. Eu me formei em 1997 e alguma coisa que eu não sei de onde dizia que eu ia acabar no tribunal do júri. E eu não queria advogar, eu já tinha o meu registro na Ordem dos Advogados do Brasil, mas eu não queria trabalhar com o escritório de advocacia. Eu ainda não sabia o certo, se era concurso, mas eu me encantava pelo tribunal do júri, inclusive na época da faculdade de direito, eu fiz um júri simulado, participei de um júri simulado na acusação, na época. Então, o que eu fazia? Eu ia para o tribunal do júri de Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, nascido aqui, e eu ficava assistindo os profissionais fazerem júri. Então, eu tive algumas ótimas referências de advogados, de defensores públicos e de membros do Ministério Público. Então, assim, é uma praxe, não quer dizer que precisa ter, mas o momento inicial é um momento de cumprimento, onde você se apresenta para o juiz presidente e agradece pela receptividade, cumprimenta o membro do Ministério Público, o promotor ou a promotora, recebe também os cumprimentos deles. Então, isso, eu só, isso não está no livro, isso não está na lei, né? Então, é vendo as pessoas fazerem que a gente pode criar uma forma de como fazer. Olha, eu gostei disso, gostei daquilo, mas muitos não têm, talvez, aí a palavra forte que eu usei no princípio, né? A humildade de passar essa experiência, que é ir lá e ver como é que funciona. Eu lecionei em cursos preparatórios para concurso público, exame da OAB, durante mais ou menos 12 anos. O doutor Cláudio, com quem eu trabalhei também durante alguns anos e fizemos vários júris, talvez vá se lembrar que durante várias vezes, durante vários julgamentos, eu pedi ao juiz presidente se alguns dos meus alunos que estavam ali podiam assistir à votação dos quesitos, porque isso é algo que não aparece para ninguém. Então, é algo que toma uma dimensão para quem nunca fez um júri, como que será que é? Porque aí a pessoa tem como base novela, filme, que não retrata a realidade do momento da votação, no Brasil, pelo menos. No Brasil, o momento da votação é um momento muito discreto, os jurados, eles participam, cada um decidindo de acordo com a sua convicção, e ali eles depositam o seu voto, sim ou não. Não tem jurado querendo convencer o outro de que tem que absolver, nada disso, isso já foi feito. mas muita gente vai fazer o júri e não sabe como que isso vai se dar lá dentro. Então, a humildade a que eu me referi é exatamente essa, de ter a ideia de participar numa outra perspectiva, não como alguém que vai atuar no júri, mas como alguém que vai assistir ao júri ou fazer junto com um colega com o conhecido que vai fazer, ou como nós, na defensoria pública, e acredito, na verdade, tenho certeza que no Ministério Público fazem, porque eu já vi, durante o curso de formação dos profissionais que acabaram de ingressar na instituição, há uma etapa que é de participar assistindo a julgamentos, e às vezes até fazendo alguns júrios junto com algum membro da instituição. então tentando fugir um pouco do que já disseram aqui os que me antecederam e deixando uma palavra final, o júri é a experiência de vida, por mais que a gente possa aqui, hoje, ou em vários encontros, passar tudo que a gente tem de experiência, vocês precisam ir lá e fazer, é fazendo, é experiência de vida, é fazendo, fazendo, porque nunca é um igual ao outro, porque como disse a doutora Renata, antes é uma coisa que está lá no papel quando você se prepara e na hora que chega lá em plenário pode mudar tudo e você tem que estar aberto e preparado para essa mudança, eu imagino que promotores de justiça às vezes imaginar esse réu não vai confessar nunca, então eu vou preparar aqui todo o meu trabalho para demonstrar autoria, aí chega lá no interrogatório, o réu confessa e muda tudo para quem está acusando, então quer dizer, eu vou ter que trabalhar outra perspectiva, talvez se ele alega uma legítima defesa, talvez ele está alegando uma outra causa excludente de licitude, o de culpabilidade, enfim, vai mudar, a defesa é a mesma coisa, eu já participei de juros, tenho certeza que é Cristel também, que o réu chegou lá na hora do interrogatório e ele mudou tudo que ele falou com você antes, cinco minutos antes dele falar para o juiz, ele falou uma coisa e com você ele falou outra. às vezes ele negava e para o juiz ele confessou, às vezes ele confessava e para o juiz ele negou, então muda tudo, a gente tem que estar preparado, mas isso só a realização de júris é que vai nos dar a condição de a gente estar também preparado para essas mudanças que acontecem no júri. Para mim, essa questão da humildade que eu reitero se todos tiverem essa possibilidade ajuda demais no princípio. Muito obrigado doutor Flávio Lelis, o senhor fazendo parecer fácil falar por último, apesar de ter dito que era difícil, fez parecer que é bem fácil para ser honesto. Como eu mencionei anteriormente, vamos alterar um pouco a dinâmica do debate, vou devolver a palavra para o Ministério Público, para o promotor de Justiça Cláudio Maia de Barros, para que o senhor fale o que o senhor quiser mesmo, de maneira livre, durante 20, 25, 30 minutos, com a possibilidade também de interferência da defesa, tanto da doutora Crissel, quanto do doutor Flávio e naturalmente da doutora Renata também, de explorar desse tempo para falar. Então, o senhor está com a palavra e qualquer dúvida, qualquer questão eu estou aqui e ao final, se sobrarem algumas dúvidas, algumas questões que não foram abordadas, que eu duvido bastante, a gente insere novamente nesse debate. Eu estou com a palavra. Obrigado, doutor Lucas. Eu quero só aproveitar esse início, desses alguns minutos que eu pretendo dividir com a minha ilustre colega, doutora Renata, para terminar de fazer os meus cumprimentos e na oportunidade quero começar pela doutora Renata, que é minha ilustre colega e me permita assim dizer amiga, promotora de justiça da comarca de Montes Claros, com atribuição no Tribunal do Júri, e que, como todos puderam ver, não foi convidada e puderam ver isso nos primeiros minutos da sua manifestação. Não foi convidada pela cota da gestação, mas sim pela absoluta competência que lhe é peculiar. E é por isso que ela está aqui. Muito obrigado, Renata, por ter aceito o convite e é uma honra, uma alegria para mim em particular poder dividir esse espaço com você. Da mesma forma, cumprimento... Eu fiz acompanhando o doutor Cláudio. Aliás, os dois primeiros, a gente estava no curso de formação em BH, então eu aprendi direitinho. A bondade dela e que faz parte do que o, aquilo que o doutor Flávio acabou de mencionar, né? Que é essa ideia de levar os colegas para, que possam participar dos eventos, participar do plenário do júri e ter esse olhar mais meticuloso, né, Renata? Previamente, a atuação de cada colega em suas respectivas comarcas, né? corroborando aquilo que o doutor Flávio disse aqui agora. E quero cumprimentar também a doutora Crissel Barros. Não sei se temos algum parentesto, doutora, mas temos o Barros ali no sobrenome. Uma honra poder conhecê-la, ainda que virtualmente. A satisfação de estar aqui com a senhora e dividir também com a senhora esse espaço, assim como com o doutor Flávio, com quem eu já falei aqui, dividimos por tantas vezes o plenário do primeiro Tribunal do Júri. E me permita, doutor Lucas, doutor Emanuel, só estender um cumprimento muito rapidamente que eu vi que está aqui e isso só mostra a relevância do evento, a importância e o alcance do evento do Instituto de Ciências Penais. Está conosco o gigante promotor de justiça, Renata, do Ministério Público do Paraná, doutor Marcelo Bauzer, uma referência para todos nós, promotor do Tribunal do Júri de Curitiba, que eu vi aqui em uma dessas janelas e muito nos honra com a presença. Obrigado, Bauzer, pela sua presença. É uma alegria poder estar com você. Foi também na UFPR, Bauzer, nos idos de 2004. Olha aí. Olha aí. Uma alegria. Uma alegria. Então, diante desse formato, para não tomar muito tempo, mas já aproveitando das palavras também do doutor Flávio e que eu queria trazer aqui, porque nós estamos, como me havia dito o doutor Leonardo, presidente do ICP, que o objetivo era discutir estratégias do juro. e até divulgado como sendo, de um lado, a acusação e, de outro, a defesa. Eu prefiro dizer, como havia começado, de um lado, o Ministério Público. E aí eu cito, não poderia deixar de fazer, dos idos de 1935, Calamandrei, que, na sua obra, eles, os juízes vistos por nós, os advogados, já mencionava, e eu gosto sempre dessa citação, daquele absurdo, entre aspas, absurdo psicológico daquela posição em que se encontra o órgão ministerial, o membro do Ministério Público, na medida que, pela acusação, aí sim, ele é tão parcial quanto um advogado e, como fiscal da lei que nós somos, isso está expresso na lei, artigo 257 do Código de Processo Penal, ele é tão imparcial como um juiz. Por isso, não pela acusação, mas pelo Ministério Público, essas considerações iniciais que eu faço para seguir aqui o protocolo que o ICP propôs. E o primeiro ponto é na linha do que o doutor Flávio dizia. Aquilo que não está no livro, que não está nos manuais, os cumprimentos, é o que eu acabava de fazer. Estes cumprimentos que eu fazia há dois minutos atrás também são feitos em plenário de julgamento. Não porque está num capítulo de uma obra ou de um manual do Tribunal do Júri, mas porque é uma praxe. E esta praxe faz, facilita o trabalho daquele que está, inclusive se iniciando nesta caminhada, porque se alguma dificuldade existe, ela se ameniza nestes cumprimentos. Na medida em que ela permite que o promotor, a promotora de justiça desacelere o batimento cardíaco e faça o seu aquecimento para, na sequência, aí sim, começar o seu discurso daquilo que envolve a temática que é o objeto da imputação. Daí a relevância daqueles primeiros minutos que antecedem o discurso ministerial. Então, fica aqui essa pequena, porém relevante, eu acho, sugestão. No âmbito do Ministério Público e para os eventuais colegas, os estudantes que têm essa eventual pretensão, por se tratar de um órgão que, ao tempo em que é parte, mas é também fiscal da lei, artigo 257 do Código de Processo Penal, por mais que alguns queiram dizer não, não é, é órgão sistematicamente acusador, não é, porque é o mesmo órgão que deflagra a ação penal, mas que, em plenário do júri, eventualmente, não só pode, como deve pleitear a absolvição, deve, eventualmente, pleitear a desclassificação de uma tentativa de homicídio para uma lesão corporal ou mesmo pleitear o decote de circunstâncias qualificadoras, se os elementos de prova, sim, o indicarem. Uma importante sugestão. Para convencer, é preciso estar convencido. Eu não consigo me dirigir a sete pessoas que compõem um conselho de sentença e sete pessoas que, como a Constituição quer, representam de forma heterogênea a sociedade para tentar convencê-los de algo que sequer eu me convenci. De modo que, primeiro, após leitura, releitura detalhada de tudo quanto houver no processo, é preciso que eu me convença para, na sequência e somente após, me dirigir àqueles que são os destinatários da prova para tentar convencê-los ou dizer para eles aquilo que o processo contém, ou pelo menos aquela visão que nós temos da prova. Este é o primeiro ponto. E, antes de passarmos na sequência, duas observações que eu sempre falo, a Renata sabe, está cansada de ouvir isso, porque eu sempre digo isso, mas eu acho que, neste momento que nós estamos num ambiente acadêmico, eu acho que cabe ressaltar, previamente ao plenário, primeiro, a importância da denúncia, ela é a espinha dorsal, a espinha dorsal deste procedimento bifásico. Se ela começa mal, o procedimento caminha e termina mal. É fadado em sucesso. pode parecer a peça mais singela deste procedimento bifásico do júri, mas é a mais complexa com absoluta certeza. É onde se fala menos, mas onde melhor é preciso falar. Para que ali se contenha absolutamente o que é necessário, nada além do que isso, para que não haja problemas a posterior. E, segundo, eu costumo dizer que o júri começa, não lá no plenário, mas quando toma o corpo do Renato, lá atrás. Por isso que, quando se redige a denúncia, doutor Lucas, doutor Emanuel, é preciso pensar no plenário do julgamento. Diferente de uma denúncia que se redige, doutora Crisela, doutor Flávio, de um crime patrimonial, de um crime de estelionato, aqui o cuidado é redobrado, inclusive com as palavras, porque a defesa sabe do que eu estou falando, para evitar que isto, embora seja periférico, não seja deturpado e utilizado em plenário, como se tão relevante fosse. Muitas vezes, não é, mas, considerando a natureza do júri, acabará se tornando relevante. E, por fim, a questão do artigo 422, previamente ainda ao plenário, para chegarmos lá. De suma importância, outra manifestação que parece, e somente parece, entre aspas, insignificante, mas de insignificante não tem nada. É o momento em que as partes, e aí digo, Ministério Público e Defesa tem, para sanear, a expressão lá do processo civil, o processo. Ah, é só para rolar testemunha, chegou, que alegria, dirão alguns. Esse processo é rápido, em cinco minutos, eu falo, não, geralmente é o que a gente mais demora, que é preciso saber quem nós vamos arrolar, se vamos arrolar e por que vamos arrolar essas pessoas. é preciso saber quais diligências serão necessárias, se é que há diligências necessárias, e mais, lembrar que é preciso disponibilizar documentos, objetos, eventualmente apreendidos para os destinatários, os efetivos destinatários da prova do Conselho de Sentença. E aqui, uma pequena observação, que eu também reputo importante, que é a regra do artigo 480, parágrafo 3º. O dono, entre aspas, por assim dizer, o titular da prova é o jurado, não é o Ministério Público, não é a defesa. De modo que, ao contrário de algumas interpretações que me parecem equivocadas, ressalvando o entendimento diverso, não é necessário, neste momento, aspas, especificar provas, a exemplo que se fazia, no processo civil. Todo elemento de prova, à vista do princípio que ilumina o processo penal, deve estar disponível para o jurado, quer o pleiteio ou não com acusação e defesa. Ah, mas esqueceu de pedir a exibição de um capacete que foi apreendido. Não interessa. O juízo deve disponibilizar esta prova, porque mesmo que o Ministério Público não tenha pedido e mesmo que a defesa tampouco o tenha feito, pode acontecer de lá pelas plantas em plenário do júri, porque o código assim o permite, um jurado levantar a mão e dizer assim, eu quero ver o capacete. E se o Ministério Público não pediu e defesa tampouco o fez e aquele capacete está lá no arquivo, como vai fazer? Ele quer ver e é direito dele. Faz parte do seu elemento de íntima convicção e motivada para dizer o que ele pensa daquele capacete que foi, inclusive, mencionado pela prova testemunhal e que poderá servir para ele aquilatar a verossimilhança do que disse uma testemunha em relação àquilo que ele viu ou aquela pessoa que ele viu correndo passar logo após a prática homicídica. Bom, e neste ponto, mais uma observação. Não confundir artigo 479 com o 231. Três dias antes, sim, a obrigação de juntar aqueles documentos com essa antecedência, mas a qualquer momento, diz a lei, poderão as partes juntar documentos. A qualquer momento. A qualquer só são obrigatórios ou só é obrigatória a observância dos três dias em relação a documentos que digam respeito aos fatos objeto da imputação. No contrário, desnecessário. Exemplo, mapa digital do Google. Ah, não juntei antes para, por exemplo, medir a distância do local do fato até o local em que o réu foi abordado e, assim, consequentemente, passar para os jurados qual o tempo aproximado que ele poderia ter percorrido a pé, de moto, de bicicleta, como, por exemplo, esse aplicativo digital nos é permitido. É de domínio público, não diz respeito àquele fato em especial e há precedentes nesse sentido. Não é preciso juntar nem mesmo com três dias de antecedência. Muito bem. Plenário, estrutura do discurso, porque a sugestão do evento é essa. Quais seriam as estratégias do júri? No âmbito do Ministério Público, o doutor Flávio sabe, nós trabalhamos lá tantas vezes, então ele já sabia. O Cláudio vai fazer isso e aquilo outro. E é a sugestão que eu tenho e é uma mera sugestão. Tem que ter começo, meio e fim, Renato, assim como você já faz hoje, eu tenho certeza. é um storytelling, é contar uma história, pessoal. O júri é contar uma história. Mas que história? Não é qualquer história, é aquela que está no processo e aquela que está na prova. É aquela que emerge, que surge da prova do processo. E aqui um detalhe, independentemente, doutor Lucas, do tempo transcorrido entre o fato e o dia do julgamento. Por que eu digo isso? Porque não raro às vezes, claro, com todo o respeito, mas nós estamos fazendo, discutindo as estratégias de um lado e de outro. Não raro às vezes, nos deparamos com um julgamento de fato ocorrido há dez anos atrás. Afinal de contas, nós estamos em um país que tem recordes e número de homicídios. Minas Gerais, eu lamento informar que agora é o estado com o maior número de feminicídios do Brasil, passando São Paulo, segundo dados estatísticos. Em razão do volume e das dificuldades que nós todos sabemos, sim, é comum fazer júri o que aconteceu dez, quinze anos atrás. E por que eu digo, então, que independentemente do tempo transcorrido? Porque não raro às vezes enfrentaremos discursos do tipo, mas já se passaram quinze anos e o réu está agora transformado, virou outra pessoa. Não. O crime ocorrido ontem, o homicídio praticado ontem é tão grave quanto aquele praticado há quinze anos atrás. Só não há responsabilização em relação àquele que a prescrição o atingir. Em relação àquele praticado há quinze anos ou dez anos atrás, é para isso que serve o processo. Para resguardá-lo contra os efeitos deletérios do tempo. É para isso que o processo está ali. Para levar, para fazer e permitir com que o jurado possa ser transportado no tempo e no espaço a cena delituosa. Para que diga, não se passou cinco ou se passaram cinco dias ou cinco anos, mas para dizer se aquele infarto ocorreu, quem o praticou, como foi praticado e quais as consequências. Interessa se foi ontem ou se foram dez anos atrás. Em suma, portanto, pessoal, e aí vai outro ponto importante, lembrar assim que se pisa no plenário, principalmente depois dos cumprimentos, e ter isso em mente, porque isso acontece muito, mesmo quando a gente está numa conversa de roda entre amigos, não sobre júri, até sobre uma partida de futebol. A Renata foi ao estádio e eu não fui. Pode acontecer que ela está me contando os detalhes de um jogo que eu não participei com tanta emoção, mas eu falo, Renata, só um instante, eu não fui ao jogo, me conta este e aquele outro detalhe que eu não estou entendendo. você está partindo do pressuposto que eu conheço. É necessário lembrar e ter sempre presente que o jurado não conhece absolutamente nada do que é o objeto da imputação. Nós conhecemos porque nós lemos e relemos o processo e passamos o pente fino na noite anterior, assim como fez o doutor Flávio e como fez a doutora Cricel para o cumprimento do seu mistério. O jurado não, porque se conhecesse, o jurado não seria, seria testemunho. E a lei não poderia estar. Então, é preciso ter presente que o jurado não sabe absolutamente nada do que está contido naquela imputação e naqueles autos. A partir daí, é preciso, então, contextualizá-lo no tempo e no espaço. É o storytelling. Como fazer este storytelling? Aquilo que a doutora Cricel dizia. Falando de forma simples e objetiva, é o tribunal popular do júri, doutor Cricel. Nós não estamos falando academicamente, doutor Lucas, doutor Emanuel. Nós não estamos falando para defesa de tese alguma de doutorado ou de mestrado. Estamos falando para a sociedade representada por pessoas dos seus mais diversos segmentos. Como que eu vou falar com essas pessoas sobre teoria A, B ou C do dolo? Não. Não vão me compreender? Mesmo porque eu não tenho obrigação de compreender e porque nós temos que tratar do fato. E aí, sim, unir uma coisa à outra. Colocando-os no lugar da cena delituosa para tratar objetivamente e subjetivamente daquilo que está acontecendo. objetivamente como e quando subjetivamente quem por quê. Basicamente é isso. Como e quando quem e por quê. E como que nós vamos fazer isso? Com todo respeito ao doutor Flávio, não conheço a atuação doutora Cricel, mas eu me recordo e aí em algumas situações muito cuidado dizem alguns para os jurados. Responsabilidade é muito grande. Os senhores estão aqui para decidir a vida do réu. Não. Jurado não está ali para decidir vida nem destino do réu. Jurado está ali para decidir sobre um fato. O fato que o jurado, que o réu consciente e voluntariamente em razão do seu livre arbítrio praticou. e ele decidiu o seu próprio destino. Ele decide o seu próprio destino. Não é o jurado. O jurado decide sobre o fato de acordo com a prova do processo. E como fazer esta este storytelling? Reunindo técnica, sim, e, portanto, prova e sentimento. Por quê? Sentimento e emoção. Por quê? Por que a união destes dois elementos que eu reputo essenciais, Renato? Porque o júri lida com a vida. Sim, a competência do júri é para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Logo, sem emoção, é possível tratar do júri. Sem prova, tampouco. Mas a prova de per si não funciona. Afinal de contas, o jurado, eu acredito, e aí, resguardada, doutor Lucas, doutor Emanuel, entendimento em contrário, inclusive dos manuais, quando diz assim, o jurado é jurado do, é juiz do fato. Quem é que define a classificação jurídica daquele fato? É o jurado. e o juiz presidente está apegado a ele. Não pode fugir daquilo que foi definido pelo jurado. Se ele disser que é um homicídio simples, simples é. Se ele disser que é triplamente qualificado, assim também será. Portanto, ele profere, sim, o jurado, uma sentença. E por que tem emoção? Porque sentença, em sua origem etimológica, vem de sentire. Sentir. Isto vem da alma, vem do coração. Esta é a expressão da origem, sentença. Vem da alma. Se vem da alma a decisão, aquele que fala tem que falar com e para a alma. Quem fala tem que falar da igual maneira. Com e para a alma daqueles que são os destinatários da prova. E a sequência, minha sugestão, apenas uma sugestão. primeiros fatos, claro, e na sequência as provas. Colocados os fatos naquela linha do tempo cronológico para que os jurados possam compreender, eu falaria, como tenho feito e como costumo fazer, o doutor Flávio sabe disso, eu falaria da materialidade, da autoria e das circunstâncias qualificadoras se houverem, ainda que para sustentá-las ou não, para depois falar das provas. Mas como fazer isso? Entrelaçando os elementos. Como assim, Paulo? Ora, a diferença de colocar isso no papel, e a doutora Crissel sabe disso, e não por acaso está aqui, é que a gente não simplesmente redige uma alegação final no júri para dizer materialidade está estampada as folhas tal. ora, de Gélido basta a maca do IML. Então, vamos dar vida ao laudo, pelo menos nesse momento, vamos dar vida aos outros elementos de prova para chegar aos seus destinatários mostrando e intercalando a prova com o discurso. Como assim? Mostrando que aquele é o resultado da ação e mostrando nos elementos probatórios do relatório de necropsia, por exemplo, por exemplo, que as lesões são bestas daquela outra natureza, e é por isso que, no momento oportuno, exibiremos para as senhoras e senhores o depoimento de fulano, beltrano e ciclano, e nesse momento já estarão aspas, linkando, correlacionando, colocando o jurado no momento certo para dizer existem testemunhas que vão nos acrescer informações a tal respeito. E tem correlação ao laudo de local para no momento em que, ao contrário do que eu já vi com todo respeito, não se limitar a ler um laudo num único tom, mostrar aquilo que é essencial do laudo e desde já dizer isto foi encontrado e é relevante em razão do que está no alto de apreensão que, por sua vez, é relevante diante do interrogatório em que diz que o réu que nada foi encontrado em seu poder, não é a realidade dos fatos. E aí nós já temos três elementos de vez. Três. Idem em relação à autoria. A autoria não pode ser analisada de forma isolada? Como que eu vou analisar a autoria? Vai dizer, ah, não, tem prova, porque daqui eu vou ler o depoimento A, vou ler o depoimento B, vou ler o depoimento C, e nessa hora se o café não passa vai ter gente cochilando. Não. É preciso começar sugestão dizendo o que que o imputado diz. Pode ser uma estratégia. E em que momento? Na ordem cronológica dos fatos. O que que ele disse no interrogatório por ocasião do procedimento inquisitorial? Se é que houve, se é que foi, ele foi oportunizado naquela oportunidade prestar declarações, e claro, se é que naquela oportunidade ele quis prestá-las. E se quis, ler o que foi dito, ah, mas a prova colhida na fase inquisitorial não tem valor, seja ela interrogatória, seja a testemunha, artigo 155, precedentes, embora não sejam majoritários, existem, para levar o jurado, e aí, Renata, eu acredito que para que não fique naquele entendimento isolado do promotor de justiça, é importante compartilhar com o jurado, doutor Lucas, doutor Emanuel, eventualmente, esporadicamente, um julgado para dizer, não é minha opinião, está aqui o julgado que dizem que o artigo 155 não se aplica ao conselho de sentença porque os senhores são soberanos. Não se aplica ao julgado. A soberania está na Constituição, o 155 está no código, e há uma hierarquia entre um e outro. E, na sequência, avaliar a verossimilhança, a credibilidade daquilo que foi dito no primeiro momento interrogatório, interrogatório em juízo, e hoje, em plenário, comparando uma coisa com outra, comparando o interrogatório com o depoimento de quem o presta sob o compromisso de dizer a verdade, que é a testemunha, sob pena de responder por um crime de falso testemunha, e de quem presta uma declaração sem compromisso e sem consequência. colocar na balança e dizer esta é uma coisa, esta é outra. Exibir, eventualmente, em relação ao réu que tem o direito de não comparecer ao plenário e exibir aquele interrogatório que, eventualmente, tenha prestado por ocasião do sumário da culpa, repetindo as expressões faciais que dali se extraem, o corpo fala. O corpo fala. O corpo fala. E explorar ou mostrar e alertar para aquilo que aparentemente, mas só aparentemente, doutor Lucas, é irrelevante. por exemplo, por que que uma testemunha intimada, regularmente, pessoalmente intimada, não foi? Ou, ao revés, Renata, por que que uma testemunha que sequer foi intimada, de repente, comparece ao fórum numa sexta-feira à tarde? Não costuma ser um local em que as pessoas vão passear. o que que isto revela? O que revela? São detalhes, como disse o doutor Flávio, que não estão nos manuais. Daí a relevância, a importância de ir para além do depoimento, doutor Leymanoel, do conteúdo do depoimento, a certidão no verso do depoimento, que diz assim, comparecia no endereço da rua tal, onde, após reiteradas diligências nas ruas tais, tais e tais, e números tais e tais, não localizei testemunha que se encontra em local incerto e não sabido. E no dia do júri, lá está ela. Isto parece ser emblemático. Considerações sobre a pena é íncito ao ser humano, doutor Lucas, doutor Emanuel, qual a consequência da minha decisão? Todos nós nos perguntamos e isso vale para qualquer porta que se abre, Renata. Quando eu convidei a Renata, porque dada essa liberdade que me foi concedida pelo ICP, eu falei assim, eu vou chamar a Renata. Eu convidei a Renata, certamente, a Renata pensou, qual a consequência de eu aceitar ou não? A pessoa pensa, qual a consequência eu aceito ou não convide do Cláudio? O jurado pensa qual a consequência de depositar o sim ou não na urna. É evidente, isso é inerente ao ser humano. E qual a consequência de depositar sim ou não em relação à qualificadora, ao privilégio, à legítima defesa? Então, é necessário explicar para o jurado, porque ele quer saber, ele quer saber, e é natural que ele queira saber como qualquer ser humano quer saber das consequências da sua deliberação. Qual a prova? Ah, mas a pena é do juiz, sim, é do juiz presidente, mas nós sabemos que existe um mínimo, um máximo, um patamar previsto na norma legal e este patamar incumbe ao juiz presidente e que será dosado de acordo com aquilo que a lei estabelece. E é importante, e eu creio, acredito, entendo que cabe ao Ministério Público também repassar essa informação para o jurado. E as teses defensivas, acerca das quais a doutora Renata muito bem ponderou a pouco, falo, não falo, me antecipo, não antecipo. Antecipando-se ou não, é importante, ainda que em sede de réplica, explicar as teses. Não é o caso da doutora Crissel, não era o caso do doutor Flávio, mas quantas não foram as vezes, doutora Crissel, que à luz de teses alternativas, porque a defesa é mais do que plena, eu me deparava com tese de legítima defesa e, alternativamente, para minha surpresa, mas vou levar essa inquietação para o meu túmulo, de privilégio, exemplo. Ora, é preciso explicar para o jurado que muitas vezes a pessoa coloca a tese, mas não explica em que consiste. Então, é preciso explicar. Olha, a legítima defesa absolve, primeiro, privilégio, reduz a pena, mas quais são os pressupostos? O caminho melhor é a lei. Ler a lei para dizer que, na legítima defesa, o principal requisito é estar na repulsa a uma agressão injusta. E no privilégio, não. A pessoa age impelida por uma violenta emoção após uma provocação. Agressão é uma coisa, provocação é outra. ou eu estou reagindo a uma agressão ou estou agindo por violenta emoção em relação a uma provocação. São circunstâncias incompatíveis. Como também me parece incompatível, e é preciso explicar, que aquele que nega a autoria não pode estar em legítima defesa concomitantemente, porque se eu não estou no local, não posso ao mesmo tempo estar. É como se eu dissesse, eu não estou aqui, mas eu estou me vendo aqui. Sim, a defesa é plena, mas eu acho que ela precisa ter uma linha de lógica. De lógica. Eu preciso explicar. Por fim, e caminhando efetivamente para o fim, os apartes que já foram ditos aqui, que fazem efetivamente parte, está no Código de Processo Penal, de 49712. A partir do momento que está expresso no texto do Processo Penal, creio eu, ao contrário do que alguns entendem, ah, não existe, o aparte existe. A partir do momento em que diz a lei que cabe ao juiz presidente regulamentá-lo, então, o aparte existe. A necessidade de explicar os quesitos é de suma importância para que se evite qualquer tipo de distorção no momento da votação a qual se referiu o doutor Flávio, que é completamente diferente, e aqui corroboram as observações do doutor Flávio, porque na sala secreta a realidade brasileira é completamente diferente do que se coloca em filmes, é uma particularidade própria do direito processual penal brasileiro, de modo que é necessário explicar para evitar qualquer tipo de distorção, notadamente à vista do quesito genérico, aspas, o jurado absolve o réu, introduzido pela lei de 2008, e por fim, a regra do artigo 478, que, me permitam dizer, é a minha opinião, e aí invoco precedentes, inclusive recentes, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o rol ali previsto é taxativo, quando se veda a leitura da pronúncia, quando se veda a alusão ao direito ao silêncio e ao uso de algemas em relação àquele que excepcionalissimamente as usa em plenário, é a isto que a lei veda, ponto. Não veda, portanto, a referência, alusão, leitura de um decreto de prisão preventiva, não veda a leitura de certidão de antecedentes criminais. E aqui não é direito penal do autor. Explico de forma muito rápida. Por que que não é direito penal do autor a leitura de certidão de antecedentes, doutor Lucas? Porque a certidão de antecedentes pode se prestar, por exemplo, para evidenciar, comprovar o vínculo entre um autor e o seu parceiro, o seu comparsa, o corréu, não obstante a versão isolada do agente de que nunca ouviu falar do corréu que com ele praticou o crime. E lá na certidão de antecedentes estão as informações em sentido contrário à vista de outros processos que os vinculam para além de se tratar de um documento que faz parte do processo e que num princípio que é regido pela soberania dos jurados, não faz sentido abstrair, retirar do conhecimento do jurado documento que faz parte do acervo provatório. Segundo, os antecedentes, ou melhor, o decreto de prisão e idem. É um documento do processo que pode evidenciar, por exemplo, a periculosidade do agente. Ah, mas isso é direito penal do autor? Não é. Isto pode explicar e pode estar no decreto de prisão do agente a prova, a evidência ou uma das evidências que fez com que testemunha que ora diz uma coisa por ocasião da investigação, diz outra em juízo e se retrata para dizer não, eu não vi. Sim, porque muitas vezes a testemunha, doutor Lucas, doutor Emanuel, ainda mais numa realidade como a nossa, entre escolher continuar respirando, vivendo e acompanhando os seus filhos para a escola e prestar um depoimento do que viu, opta pela primeira hipótese. Porque entre continuar como testemunha e se tornar vítima, evidentemente que ela prefere continuar acompanhando seus filhos para a escola. E não rara às vezes é no decreto de prisão que a vista de os elementos de periculosidade do agente que é possível corroborados com outros demonstrar que esta análise quem deve fazer é o jurado para dizer ah, é por isto que ele voltou atrás, é por isto que lá ele disse algo e agora ele diz outra coisa. E nós não podemos subtrair isso de quem é soberano. Porque que soberania é essa pela metade? Soberania pressupõe integrar o conhecimento da prova? Do contrário não é soberano. É um arremeto de soberania. E para encerrar à luz dessas dificuldades que nós estamos vivendo e não são poucas reformas de 2008 e as que se pretendem introduzir no novo código e eu estou acompanhando e são preocupantes Renato. Eu encerro como citei Calamandrei citando Rui Barbosa que dizia que nada mais atual que existem duas classes de reformadores que eles querem modificar a lei e ele dizia isso especificamente doutor Lucas em relação ao júri. Existem os seus adeptos aqueles que são favoráveis ao tribunal do júri o tribunal popular e não existe nada mais democrático do que o tribunal do júri no poder judiciário. e existe dizia Rui Barbosa os seus antagonistas em relação a estes acrescentava o sempre atual Rui Barbosa. Eles também usam os nomes de reformadores mas são realmente abolicionistas. Muito obrigado pessoal. A palavra está com o ilustre intermediador. Muito obrigado doutor Claudio pela excelente exposição. Queria ressaltar aqui que aos convidados vejo que tem promotores de justiça advogados criminalistas enfim honrar a presença dos nossos convidados aqui é também honrar o trabalho feito pelo ICP notadamente pela comissão de organização e por isso eu agradeço muito a todos aqui. Eu vou passar a palavra para o doutor Flávio para que ele faça realizar a réplica como entender necessário como entender adequado e também faça as suas próprias considerações. Também queria ressaltar vossas excelências que em razão da hora se qualquer um quiser falar antes ou enfim interromper por favor fiquem à vontade fiquem confortáveis para tanto. Doutor Flávio se eu estou com a palavra. Bom Lucas eu vou dividir o meu tempo com a Cressel porque nós estamos juntos aqui nesse trabalho e eu fiz questão aqui de cronometrar o tempo de fala do doutor Cláudio que eu já o conhecia e já sabia que ele ia fazer um júri na exposição e é exatamente assim que ele faz o júri lá no primeiro tribunal do júri de Belo Horizonte com toda essa organização todo esse método né e fez exatamente assim fosse um júri simulado vocês teriam uma ideia perfeita de como ele organiza suas ideias por onde passa por onde começa e aonde chega exatamente assim então os nossos 40 minutos vão ser sagrados eu vou falar 20 e vou passar para a doutora Crissel falar 20 para que todos tenham a mesma possibilidade oportunidade de ouvir também uma versão em alguns pontos né em alguns pontos que ele falou aí uma visão diferente mas vamos lá do ponto de vista de preparação para o júri é uma palavra ela abrange de forma muito completa o que que é uma preparação é conhecimento você tem que chegar para fazer um júri seja como membro do ministério público como defensor público ou como advogado com conhecimento sobre o que conhecimento do caso penal caso penal que vai ser submetido a apreciação dos jurados e conhecimento do processo o processo em que sentido o processo é o caso penal mas o direito processual penal por quê porque durante o julgamento durante o procedimento do júri muitas questões que não se referem ao caso penal diretamente vão precisar ser solucionadas pelo juiz presidente em relação a oitiva de testemunhas em relação a documentos que podem ser lidos que o doutor Cláudio já mencionou e uma questão que é controvertida em relação ao que se pode dizer e ao que se não pode dizer durante os debates pelos oradores a lei processual penal ela exatamente disciplina como se dá esse procedimento como que ele começa e como que ele termina e toda possibilidade de controvérsia que existirá naturalmente no júri porque o júri no júri como o doutor Cláudio mencionou não é só os jurados ali tem o sentimento da família da vítima que está ali esperando uma resposta tem o sentimento do acusado que está ali sendo julgado tem o sentimento de quem está acusando ou sustentando uma acusação ou às vezes não o mistério público pode não sustentar a acusação e tem o sentimento de quem está defendendo e esse sentimento aflora durante os debates os debatedores às vezes eles se exaltam com razão às vezes sem razão e por isso que tem um juiz presidente ali que vai de uma maneira imparcial como se deseja como se almeja solucionar essas questões que vão surgindo durante o julgamento mas se você profissional que está ali seja para atuar como integrante do ministério público seja para atuar na defesa se você não tiver conhecimento do direito processual penal aplicável ao tribunal do júri o seu trabalho fica prejudicado e por consequência aquilo que você apresenta ou aquilo que você sustenta o ministério público e a defesa então é fundamental o conhecimento do caso penal inclusive de certidão de oficial de justiça que consta dos autos convencionais doutor Cláudio quantas vezes a testemunha não foi encontrada e é um exemplo diferente a testemunha não foi encontrada para ser intimada do comparecimento da necessidade do comparecimento em plenário e essa testemunha não foi arrolada às vezes com cláusula de imprescindibilidade como permite franqueio o artigo 422 e aí aquele que arrolou a testemunha mas não clausulou a sua imprescindibilidade não vai poder exigir que o julgamento seja adiado por exemplo como consequência e se eu não estou vendo isso e se eu estou na defesa da sociedade ou se eu estou na defesa do acusado e não vi isso ou não sei disso o meu trabalho está comprometido pode estar comprometido então ali eu tenho que demonstrar nesse exemplo que eu estou dando para vocês o conhecimento da certidão que consta de não intimação do oficial de justiça porque não encontrou a testemunha no endereço fornecido e da da consequência jurídica de não ter ocorrido essa intimação vai o júri pode ser adiado porque a testemunha não compareceu pode a depender né de se ela foi arrolada com clausulidade e imprescindibilidade se foi oportunizado a parte que arrolou ciência da certidão do oficial de justiça para se manifestar para tentar fornecer um novo endereço e assim sucessivamente é importante contextualizar que a partir a partir desse conhecimento que a gente precisa ter do caso penal e do conhecimento que a gente precisa ter do procedimento do júri o processo como um todo falando de uma maneira muito simples para vocês compreenderem na teoria geral do processo a gente vai ter uma compreensão que é a seguinte processo é marcha para frente ou seja o processo ele começa em busca de uma solução que é a sentença que vai dar um desfecho àquele caso penal mas o processo tem uma função que é reconstruir um fato pretérito veja né os dois lados ao mesmo tempo que o processo é marcha para frente ele existe para chegar a um final para ter uma solução com o processo a gente busca reconstruir um fato pretérito para que para aquele que vai julgar esse caso penal possa ter ideia daquilo que pode efetivamente ter acontecido o que que aconteceu naquele dia naquela hora naquele lugar o caso de um homicídio que é o caso clássico de um crime doloso contra a vida o que que aconteceu quem matou por que matou em que circunstâncias então com o processo a gente vai tentar reconstruir um fato pretérito por quê porque o processo acontece depois por uma questão lógica e óbvia e às vezes é o que o doutor Claudio falou às vezes o fato aconteceu há seis meses atrás há um ano atrás às vezes o fato aconteceu há 10 15 20 anos atrás e hoje o papel o trabalho da defesa é em relação à acusação quando você vai a plenário do júri né pra fazer a defesa de alguém o seu ponto de partida é a acusação que existe contra a pessoa que você está defendendo o que estão dizendo que ela fez estão dizendo que em tal dia em tal hora em tal lugar ela efetuou disparo de arma de fogo desferiu o golpe de facas deu paulada deu pedrada atropelou né meio por através de um de um comportamento que se pode sustentar que foi doloso na modalidade do dólar eventual então o seu parâmetro de defesa é a acusação e a partir daí a defesa vai tentar demonstrar para os jurados que aquele fato não aconteceu do jeito que a acusação está alegando ou se ele aconteceu ele aconteceu de uma forma diferente se é que foi assim porque às vezes não raro a acusação traz para o o plenário do júri um caso que está absolutamente retratado na prova do processo isso não é raro de acontecer né ou seja o promotor a promotora sustenta um homicídio qualificado por envolvimento com violência de gênero contra a mulher e as provas demonstram que isso realmente aconteceu e o acusado ouvido confirma que isso realmente aconteceu então é o cenário onde não há como discutir aquele fato que está sendo atribuído a ele isso pode acontecer e não raro acontece mas muitas vezes também acontece de você ter um cenário no processo que não te permite reconhecer como verdadeira acusação seja totalmente ou seja parcialmente e aí é é o ponto em que eu quero chegar antes de passar a palavra para para a Crissel ou doutora Crissel o doutor Cláudio falou muito da palavra prova e prova é uma das questões mais discutidas hoje no âmbito do tribunal do júri por quê? porque os crimes hoje que na sua maioria envolvem o homicídio estão ligados pelo menos segundo a acusação a um outro crime que é o crime de traco de drogas maioria dos julgamentos que eu participei nos últimos cinco anos que eu estive no plenário do primeiro tribunal do júri eu estive dez anos no tribunal do júri de Belo Horizonte cinco no segundo tribunal cinco no primeiro tribunal e dos últimos cinco anos que eu participei de cada três casos dois envolviam tráfico de drogas que seria o motivo do homicídio e como bem mencionou o doutor Cláudio a prova e aí a discussão do júri na maioria dos seus casos acredito que em Montes Claros também não vai fugir dessa realidade a doutora Renata vai abordar também depois e eu recebo muitos processos hoje aqui na segunda instância de homicídios júris realizados em Montes Claros e também o motivo relacionado ao tráfico de drogas dívida de drogas disputa de ponto de drogas e essa é hoje a nossa realidade então aquele júri tradicional que os autores do direito penal dizem mencionavam nas suas obras a partir de casos que envolviam por exemplo uma legítima defesa a discussão de uma legítima defesa no júri é uma discussão belíssima a legítima defesa ela exige a existência de uma agressão para que a pessoa possa dela se defender que essa agressão seja atual e iminente que essa agressão seja injusta e que a repulsa essa agressão seja exercida de forma moderada e com os meios necessários então discutir isso a partir dos elementos de convicção constante dos autos no plenário do júri é das coisas mais bonitas que se tem mas o doutor Cláudio doutora Renata e doutora Cristel vão concordar comigo que isso é cada vez mais raro no plenário do júri porque o que se tem é uma negação por parte do acusado não, não fui eu na maioria dos casos não, não fui eu que pratiquei esse homicídio que estão me acusando e aí a discussão vai ser travada em torno da existência ou não de uma prova suficiente para a condenação porque o próprio artigo 386 do Código de Processo Penal que trata das hipóteses de absolvição menciona no inciso 6 ou 7 se não me engano acho que o 7 que é caso de absolvição quando não houver prova suficiente para a condenação e aí a discussão que eu dizia que é a mais atual hoje em plenário do júri e nos tribunais de segundo grau e a corte constitucional competente para interpretar e aplicar a lei federal que é o superior tribunal de justiça é o que vem a ser prova e que prova é essa que vai autorizar primeiro a submissão do acusado a júri popular e segundo que prova é essa que vai autorizar uma condenação válida por parte do conselho de sentença o conceito de prova ele está descrito em lei atualmente pós a reforma de 2008 o artigo 156 do código de processo penal diz que prova como regra é aquela produzida na perspectiva do contraditório judicial a prova como regra ela tem que ser produzida em juízo nesse ambiente em que que é permeado pelo contraditório onde um tem a possibilidade de trazer o seu argumento e o outro tem a possibilidade de contradizer esse argumento independentemente de ser ministério público acusação defesa enfim então a regra a regra é que prova precisa ser produzida no ambiente do contraditório e onde é que esse ambiente do contraditório existe no procedimento do júri na primeira fase que o júri ele é um procedimento bifásico ou escalonado tem uma primeira fase onde vai se verificar se há elementos mínimos para a pessoa ser levada a júri e a segunda fase onde se prepara o júri se realiza o júri e o acusado é julgado nesse 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 momento final então a prova segundo a lei isso não sou eu que estou dizendo isso não é uma impressão não é uma não é uma uma ideia o artigo 156 do código de processo penal define que prova é aquela produzida na perspectiva do contraditório judicial ou seja em juízo e aí o que que acontece não raro não raro você tem testemunhas que quando são ouvidas durante as investigações na fase pré-processual onde não há o contraditório elas se referem ao fato ao caso penal dizendo eu vi isso foi assim aconteceu isso ou eu ouvi aquilo e às vezes quando chega em juízo nesse ambiente do contraditório judicial ou essa testemunha não é encontrada o que acontece muitas vezes e o ministério público busca tem banco de dados tem uma estrutura que 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 lhes permite aos promotores de justiça aos promotores de justiça tentar encontrar essa testemunha porque ela é fundamental para a acusação que foi formulada porque às vezes não raro essa acusação foi formulada com base no que essa ou essas testemunhas disseram e todos eles sabem todas elas sabem que precisam em juízo transformar aquilo que veio do inquérito que o artigo 156 chama de elemento informativo esse elemento informativo ele é relevante ele serve para formar o convencimento do promotor ou da promotora de justiça para que eles possam oferecer a denúncia com base nesse elemento informativo isso está correto e o juiz ao receber a denúncia ele também tem esse elemento informativo em relação a autoria que o permite receber a denúncia e admitir inicialmente a acusação a partir daí nós vamos ter o contraditório aquela testemunha que foi ouvida na polícia precisa para que o elemento informativo que ela trouxe durante as investigações se transforme em prova essa alquimia essa transformação ela é fundamental e repito não sou eu que estou dizendo isso isso está na lei e aí quando se chega em plenário do júri você pode ter a testemunha que ouvida durante as investigações ouvida posteriormente em plenário confirmou o que disse e você então teve a transformação de um elemento informativo em prova isso é prova agora se essa testemunha não veio porque não foi encontrada ou se essa testemunha veio e disse diferente com o que que vocês estudantes acreditam que deve prevalecer aquilo que ela falou na polícia sem o contraditório judicial ou aquilo que ela vem dizer em juízo muitas vezes mudando alterando voltando atrás explicando até porque que na polícia falou e na justiça não falou esse ponto é um ponto muito 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 de muita ocorrência no dia a dia do tribunal do júri o que eu vi do doutor claudio parece que quando a gente chega no plenário do júri que os autos nos revelam uma prova em contexto que vai permitir a condenação ou a absorção e não é assim não é assim que acontece e aí então hoje o que nós temos nós temos o superior tribunal de justiça que se auto intitula hoje né tribunal da cidadania e a meu ver com muita razão de ser porque de dois mil e vinte pra cá o superior tribunal de justiça que é a corte constitucional que tem a competência pra interpretar e aplicar a legislação federal infraconstitucional tem dado passos gigantescos em favor da cidadania por exemplo procedimento de reconhecimento de pessoas que antes era feito de forma absurdamente sem respeito às exigências mínimas hoje é considerado inválido pelo superior tribunal de justiça e todo dia a televisão mostra casos de erros graves judiciários por conta de reconhecimentos de pessoas que não observaram as exigências de forma e aí aí a hora que os membros do ministério público promotores e promotoras de justiça de verdade independentemente de ter formado um convencimento ou não acerca da culpa em sentido estrito daquele acusado deve dizer se eu sou fiscal da lei e eu sou fiscal da lei eu não posso trabalhar num processo com uma prova a partir de um reconhecimento feito dessa forma por fresta de porta reconhecimento feito por buraco da fechadura reconhecimento feito por fotografia batida no celular de um policial militar com a tela quebrada invasão domiciliar polícia militar que infelizmente por falta de orientação de controle externo efetivo mal orientada às vezes se acha no direito de entrar na casa das pessoas mais pobres moradoras de periferia e invariavelmente de cor de pele preta sem uma situação de flagrância que justificasse isso o Superior Tribunal de Justiça colocou o dedo nessa ferida o Superior Tribunal de Justiça colocou o dedo na ferida da abordagem dos policiais a partir de uma mera atitude suspeita porque eles não fazem isso fora de ambientes periféricos de pessoas pobres de pessoas de cor preta eles não fazem o Superior Tribunal de Justiça botou o dedo na ferida sobre a prova no júri e não está admitindo mais decisão de pronúncia com base em ouvir dizer que não foi confirmado em juízo e não está admitindo mais condenação em plenário do júri só com prova que veio do inquérito policial e que não foi judicializada então o debate sobre prova é fundamental e o preparo que quem vai defender precisa ter hoje em regra gira em torno dessas questões e que prova o Ministério Público está falando para os jurados quando ele pede a condenação de uma prova que respeita aquilo que a lei chama de prova ou ele está pedindo condenação com base em ouvir dizer do inquérito em pessoas que só foram ouvidas no inquérito ou em pessoas que foram ouvidas no inquérito mas chegou em plenário e mudaram a versão e aí a gente questiona os jurados é preciso acreditar no que a gente ouviu da testemunha que falou aqui para nós ou acreditar no que ela falou para a polícia lá onde não tinha promotor de justiça não tinha juiz não tinha advogado não tinha defensor público então a partir dessa abordagem eu acredito que eu falei aqui os meus 20 minutos eu vou passar para minha colega Crissel para que ela feche de maneira brilhante essas considerações aqui obrigado gente pode enunciar depois o doutor Flávio não é difícil a gente falar alguma coisa muito difícil porque aprendi a fazer júri vendo o Flávio fazer júri então vocês estão me ouvindo gente? está ok? é muito difícil a gente falar depois de pessoas tão brilhantes como o doutor Cláudio Maia doutora Renata porque já abarcaram quase tudo que deve ser dito sobre júri mas eu vou tentar falar primordialmente para quem está começando para os meninos da graduação porque aqui nós estamos num debate que já entrou muito para o tecnicismo né? e eu quero tentar orientar os meninos que nunca subiram no plenário que nunca fizeram júri que nunca foram lá né? e como os doutos já salientaram a importância dos cumprimentos a importância de todas as as praxes típicas do tribunal do júri eu gostaria de dividir com os senhores e com as senhoras como eu aprendi a fazer o meu jeito de júri e a gente sempre vai aprendendo júri é uma coisa que eu vou morrer aprendendo sempre me sinto juninha né? como diz a doutora Renata me sinto juninha sempre assim direto eu chego no júri e não deixei passar esse negócio e cada vez que eu ouço o doutor Flávio falar eu aprendo mais e me sinto mais juninha ainda mas como é que eu aprendi a fazer o plenário da minha forma do meu jeito primeiramente o estudo do caso o que que a gente que não o jurado como bem salientou doutor Todd o jurado não lê o processo como nós lemos ele não sabe absolutamente nada ele não sabe quem é o réu quem é a vítima quem matou se foi tentado se foi consumado se não foi se tem um crime conexo ele não sabe nada do caso você é o professor dele você que vai fazer o júri seja promotor seja advogado seja defensor público você é o professor dele e você tem que estudar o caso eu já começo o caso como a doutora Renata falou fazendo o meu resuminho eu sou das antigas eu gosto de escrever eu vou lá e gosto de fazer a mão que eu acho que eu gravo melhor e eu visualizo à medida que leio os autos começo lendo a denúncia porque é a primeira peça que vai constar dos autos passo ao inquérito né e aí a gente vai lendo ali ou foi instaurado por portaria ou por flagrante e ali eu vou resumindo tudo por que que é importante a gente resumir eu sempre gosto de falar que ler a investigação de uma forma detalhada ela vai fazer com que nós possamos enxergar eventual falha e eventualmente as investigações elas possuem falhas isso é natural do ser humano é muito importante a gente visualizar os furos investigativos porque eu sou defesa então eu preciso trabalhar com aquilo que está duvidoso a dúvida é o grande é o grande trunfo da defesa é a dúvida para o advogado recém-formado para o defensor recém-possado o grande trunfo da defesa é a dúvida no processo e o grande trunfo da acusação é um processo com muita prova processo escorreito cheio de provas testemunhas concatenadas isso é um processo bom para a acusação processo bom para mim é um processo com muita falha mas vamos lá eu me sinto sempre como uma eu faço eu sou defensora de tribunal do júri tenho oito anos no tribunal do júri de juiz fora e acredito no tribunal do júri gosto muito do tribunal do júri mas eu me sinto fazendo um trabalho de estado ali eu me sinto eu não sou uma mera uma mera parte que está ali para defender os interesses privados quem quer que seja eu estou ali para prestar um serviço público de excelência na defesa de um cidadão e na defesa de um caso uma morte que aconteceu ou uma morte um crime de tentativa de morte que ocorreu eu estou ali fazendo um serviço público e eu preciso fazê-lo da melhor forma o meu serviço não pode ter falha ele tem que ser impecável eu preciso estudar esse caso de forma coerente ali eu vou estudando uma coisa que é muito importante quando a gente vai estudar o processo inteiro a gente analisar o que que é controverso o que que é controverso o réu traficante gente o réu traficante você não pode esconder isso você não pode chegar lá e falar assim ah é existe talvez alguma algum indício de que ele seja traficante gente ele é traficante por quê você tem que dar para o jurado aquilo que é controverso para ele entender a realidade para você ganhar a credibilidade dele você analisou o processo você não está ali para responder nenhum elemento nada mesmo aquilo que como o doutor Flávio falou ah elemento investigativo não foi corroborado pelo contraditório judicial concordo mas você vai esconder você vai deixar de mencioná-lo não você vai você vai mencionar tudo pronto voltar no meu vídeo a partir do momento que você estudou que você resumiu o processo inteiro encontrou eventuais teses investigativas o que que foi investigado pela polícia e eventuais furos nessa investigação você vai se conscientizar daquilo que tem controverso daquilo que não não existe dúvida e aí você vai analisar as suas teses em casos de crimes dolosos contra a vida não estou analisando os crimes conexos em tese nós temos quatro quatro tipos de linhas defensivas negativas de autoria né que é a tese talvez a mais comum da defesa excludentes de licitude ou culpabilidade e aí nós partimos das teses que são teses absolutórias e passamos para as teses que vão tecer considerações sobre a pena se a gente não tem uma tese absolutória a gente vai para qualificador ou privilégio basicamente é isso claro que existe possibilidade de existência voluntária existem diversas outras teses mas em suma no grosso são essas que nós vamos avaliar e você já vai encontrar ali aquilo ali aquilo que vai se encaixar se enquadrar melhor ao seu caso mas é como eu sempre se aliento chega lá na hora pode mudar tudo então esteja com o seu caso muito bem estudado porque pode chegar lá o réu confessar ou uma testemunha presencial alterar totalmente a versão dos fatos e você tem que estar preparado para analisar o caso você tem que ter conhecimento do caso e aí você vai tentar visualizar o que o ministério vai pedir é igual a doutora Renata falou eu sempre tenho aquilo que eu acho que a defesa vai pedir eu faço a mesma visão minha visão é aposta eu sei que o ministério já denunciou eu sei que ele já apresentou alegações finais da primeira fase mas mesmo assim eu preciso oferir tudo aquilo que pode ser alegado e tudo aquilo que também não pode ser alegado porque é muito comum o promotor de justiça chegar lá na hora e falar assim olha gente eu entendo que há materialidade eu entendo que a autorista é incontroversa mas tem uma qualificadora aqui que eu entendo que não está presente e aí o MP das três qualificadoras que existem pede decote de uma você tem que estar preparado inclusive para isso e aí eu sempre digo isso teses plausíveis que tenham credibilidade eu não é uma questão de ganhar e perder jure ninguém está lá para ganhar para perder mas eu não gosto de sair derrotada toda vez não tenho vergonha de dizer isso não entro lá para ficar só tomando pancada eu acho que a defesa ela tem que ser plena mas ela tem que ser efetiva você tem que efetivamente fazer uma boa defesa e isso depende de em algumas vezes e algumas boas vezes você ter resultado então você tem que acreditar naquilo que você argumenta exatamente como o doutor Cláudio falou quando eu chego para fazer uma defesa eu acredito sinceramente naquela coisa e eu analiso aquilo que é plausível muitas vezes o réu fica chateado comigo eu vou ser aquela pessoa que eu vou chegar para ele e vou falar meu amigo eu não vou argumentar isso eu não vou argumentar isso mas eu vou argumentar isso, isso, isso que é o que tem credibilidade no processo o réu muitas vezes vai ficar chateado vai virar cara para mim não vai entender mas em 90% dos casos eu consigo resultados que ele não conseguiria se eu simplesmente encampasse unicamente a tese do réu então muitas vezes eu vou fazer uma cisão ele vai alegar uma tese estapafúrdia ele vai alegar que ele deu três tiros no peito do sujeito mas ele não queria matar ele queria acertar o alto né isso acontece e eu vou ter que cindir essa defesa e eu vou ter que falar olha a autodefesa dele está aqui vossas excelências os jurados serão quesitados sobre isso até porque o quesito absolutório ele ele sempre tem que estar lá ele sempre será votado então vossas excelências serão quesitados devem analisar a autodefesa do acusado mas a tese defensiva técnica é essa é essa por que que eu digo isso porque eu tenho a obrigação técnica de tentar salvar a pele do acusado naquilo que é possível e eu não posso deixar que ele jogue fora a única chance que ele tem de talvez diminuir uma pena de 30 para 6 eu não posso deixar ele jogar essa chance literalmente pela janela eu que tenho conhecimento técnico não ele ele não tem obrigação de saber quem que é melhor para a defesa dele essa obrigação essa responsabilidade esse mistério é meu então muitas vezes eu faço isso e toda vez que eu analiso um caso e vou para júri eu acredito sinceramente naquilo que eu recomendo eu sempre gosto de dizer que eu votaria exatamente conforme eu estou fazendo o pedido no processo no plenário e nesse ponto eu sempre venho com aquele argumento de que eu não sou simplesmente uma defesa parcial eu estou ali para fazer justiça no caso dos autos mas é lógico eu preciso dar a versão defensiva daquele caso para o jurado isso é muito importante para a defesa falar para o jurado você não é simplesmente o porta-voz do réu você é muito mais que isso você está ali para garantir que ele tem uma defesa efetiva muitas vezes ele tem uma defesa efetiva é você falar que a tese dele está para a fúrdia mas ele pode estar amparado por isso isso e isso já fiz defesa de acusado que alegava legítima defesa e eu argumentei que ele dando um tiro com uma uma pistola salvo engano semi-automática que tinha capacidade para 19 disparos aí a vítima falava que ele deu um disparo e ficou olhando para a cara dele eu falei isso é desistência voluntária eu não posso argumentar uma legítima defesa isso é desistência voluntária é clara ele inicia no dolo de matar e ele no meio da execução ele para sem ninguém o impedir não havia mais ninguém naquele local e ele simplesmente e a tese da desistência voluntária nesses casos ela foi acolhida ela foi acolhida e e o réu ficou satisfeito embora no início ele tenha ficado relativamente bravo é agora eu expliquei para o para os graduandos né a situação do estudo do caso e agora eu vou passar para o júri para o plenário em si como é que é a atuação do plenário a atuação do plenário é como eu sempre digo gente é didática simples júri é saber contar uma história é saber contar uma história de acordo com a sua convicção sobre aquela história o que que eu gosto de fazer minha opinião eu gosto de chegar para o jurado e abrir o processo original e ali eu vou estudando com eles claro que eu já sei ele de cor eu sei todas as páginas mas eu não fico indo e voltando o que alguns profissionais não fazem eu tenho meu jeito próprio e eu ali pego uma folha em branco e eu vou abro leio denúncia para o jurado passo a investigação leio o resumo do BO e vou ali concatenando as ideias de acordo com a ordem cronológica e aí eu vou marcando olha o que que essa pessoa aqui falou olha o que essa falou eu vou lendo com o jurado eu faço eles estudarem o processo comigo justamente para eles entenderem o que está acontecendo mas você não pode simplesmente parar e ficar lendo que os caras vão ficar com sono eles já estão cansados eles estão ali o dia inteiro eles não ganham nada para isso então você tem que ser você tem que prender atenção né meio xerazá de meio uma noite você tem que prender atenção você vai ter que contar uma história que faz ele se sentir preso naquela história ele tem que se sentir dentro daquele caso ele tem que se sentir um pouco vítima um pouco réu um pouco testemunha de acusação testemunha de defesa e ali você vai cantando o caso e ali você vai desembolando quando eu conto leio a denúncia e conto o caso eu já adianto é o único ponto que eu adianto eu vou de trás para frente eu já logo falo para o jurado qual vai ser minha tese por quê? porque eu já prendo ele na minha argumentação defensiva se eu vou de forma muito livre eu levo ele muito pelo caminho ministerial lógico o processo foi todo feito com base no caminho ministerial investigação denúncia pronúncia enfim eu não faço isso eu já logo lanço a minha tese defensiva se eu vou pedir o decote se eu não vou e ali eu vou trabalhando de frente para trás novamente tudo o que vai corroborar a minha tese inclusive mostrando as falhas da minha tese eu acho importante muitas vezes eu falo assim olha essa pessoa aqui falou que ele estava lá mas essa pessoa aqui enxerga de um olho só e as outras dez outras pessoas falaram que na verdade ele estava no outro lugar e tem uma foto mas eu não não vou subtrair isso do jurado porque senão o promotor vai chegar lá e vai falar e eu vou ficar com cara de mentirosa eu vou perder a credibilidade então eu preciso contar a minha versão do caso mas mostrando a verdade do processo mostrando exatamente o que está nos autos não vou me furtar mostrar o que está nos autos e li o que que eu gosto também sempre de fazer exemplos fáceis da vida real exemplos simples de entender para que as pessoas consigam visualizar na prática o que que a gente está falando de dolo de liamo subjetivo tem um caso que eu sempre conto porque é caso real da minha vida quando eu era criança criança 12 anos tinha 12 anos e eu entrei na loja meu pai tinha comércio no centro da cidade e e eu estava com as minhas amigas na loja americana comprando chocolate né meu pai tinha comércio eu sempre andava pelo centro e uma das minhas amiguinhas resolveu subtrair canetas e chocolates e colocar tudo aquilo dentro do fichado esse é um exemplo muito bom para a gente falar do liamo subjetivo eu não tinha liamo nenhum com aquela coleguinha eu fiquei desesperada eu chamei o segurança pedi para me levar fingi que tinha me perdido da minha mãe contei uma história só para ficar longe da coleguinha mas duas amiguinhas minhas que não tinham nada a ver com a história acompanharam aquela coleguinha e foram embora da loja americana furtando chocolate sem elas terem furtado nada mas elas estavam juntas e isso em caso de briga de gangue de tráfico é muito comum é uma tese defensiva muito comum dos acusados de falar assim olha eu fui lá com ele mas eu não sabia que ele estava armado que ele ia sacar um revólver que ele ia atirar então às vezes você trazer isso para o mundo real você traz o jurado para uma coisa mais palatável e é importante você muitas vezes exemplificar não só com base nos livros porque os livros são uma coisa muito difícil de o jurado visualizar você tem que se exemplificar com base na vida real mesmo teve um caso que eu acho sempre importante a gente lembrar os casos importantes sendo redundante tinha um acusado eu me recordo do nome dele o salvo engano era Gustavo ele era acusado num processo um homicídio relacionado ao tráfico de drogas a disputa no tráfico de drogas e eu cheguei para fazer aquele júri assim júri extremamente sem tese defensiva júri extremamente perdido ele era apontado como sendo o autor dos disparos eu ouvi dizer que era ele mas todo mundo ouvia dizer que era ele ele era o chefe do tráfico da localidade e o rapaz que foi vitimado era um quival e eu chegou lá na hora do júri o juiz me chamou e falou doutora Cristel tem uma pessoa aí que falou que ia ser ouvida e eu não estou querendo ouvir mas eu estou preocupado com o que eles vão falar talvez seja bom a gente conversar antes para saber do que se trata para saber se é uma testemunha presencial ou não sim eu sei que naquela ocasião a gente logo pensou você é menor de idade vai assumir e não era menor de idade era uma pessoa maior capaz e ele chegou lá e ele resolveu assumir o crime inteiro e ele contava detalhes do crime detalhes que a investigação não havia conseguido decifrar e e aí ninguém entendeu nada e aí nós viramos assim mas não é possível o que que está acontecendo por que que esse homem resolve chegar aqui três anos depois o cara estava preso um tempão dois três anos depois e falar que foi ele e aí ele pega e abre conta real ele fala assim olha eu matei o fulano de tal que no caso era vítima porque eu tinha um negócio de mulher mas ninguém nunca ia ficar sabendo que fui eu um homem primário bons antecedentes não tinha pelo menos assim a nosso ver não tinha nada contra ele e ele falou só que a polícia jogou na conta do ciclano que era o traficante do bairro e eu fiquei quieto só que agora não sei por que cargas d'água descobriram que fui eu e ele estava ameaçando de dentro da cadeia e falou que vai matar minha família todinha se eu não chegar aqui e falar a verdade ele já sabe que fui eu então eu prefiro falar que fui eu e contar os detalhes do homicídio do que ter minha família toda assassinada e aí nós nos deparamos com a triste realidade de um processo que tinha tramitado três anos contra um rapaz que realmente tinha todo o aspecto subjetivo extremamente ruim que era um traficante que tinha uma disputa mas não tinha sido e ele usando né de de uma situação de de defesa privada que não é autorizada pelo nosso ordenamento ele ameaça quem ele entende ser o real autor do crime e isso chega no plenário pra gente assim e naquele dia eu tomei um choque de realidade porque a gente começa a fazer júri a gente acaba achando ah isso aqui eu já estou acostumada não a gente não está acostumado com nada a gente não sabe de nada a gente não estava lá a gente não sabe direito como é que foi a gente analisa o processo é o que está nos altos muitas vezes a gente nem conhece o réu e vai conhecê-lo um dia antes ou no dia muitas vezes o júri de cadeira vazia você nem sabe quem é o réu isso me fez refletir sobre essa certeza que a gente tem tanto acusação quanto defesa porque muitas vezes eu mesma como defesa leio o processo para dizer ah eu tenho certeza que foi eu e depois desse dia eu passei a ter mais dúvidas que o normal e passei a trazer esses casos para o jurado não para que ele fique com medo de julgar não é isso mas para que nós façamos uma análise completa do caso completa outro caso que me marcou esse foi um caso que foi definido na primeira fase no sumário mas certamente se não fosse definido da forma como foi esse rapaz teria ido a plenário e muito provavelmente teria sido condenado tentativa de homicídio réus estariam num carro teriam descido do carro atirado contra a vítima entrado no carro e fugido a vítima chegou no sumário e reconheceu os três acusados os três falava com convicção foi ele eu tenho certeza que foi ele e aí havia um pedido defensivo no sentido de que se oficiasse a empresa que um deles trabalhava um dos acusados de que tivesse algumas imagens algumas câmeras aquele pedido que a família procura a gente manda pedir a gente pede chegou no dia da audiência o delegado responsável entrou em contato com o juiz e falou assim eu consegui os vídeos estão aqui o senhor espera meia horinha pra eu conseguir passar por e-mail não lembro e aí aquela coisa do ao vivo e a cores no sumário nós paramos tudo fomos assistir o vídeo o vídeo da empresa uma empresa que deve ter 400 funcionários e as câmaras de segurança da empresa e exatamente no momento do crime no horário do crime porque o crime também havia sido filmado por um olho vivo uma imagem extremamente ruim se averiguar o rosto dos reais executores dentro da tentativa de homicídio mas era um vídeo que mostrava o horário naquele mesmo horário o rapaz esperando pra entrar na empresa 30 minutos porque havia pegado uma carona com alguém por acaso a câmera estava na frente do rosto dele e depois aparece ele entrando na empresa e ele trabalhando na empresa o tempo inteiro e esse caso foi tão chocante que nós acabamos a audiência e o juiz pediu por rezar um pai nosso porque aquilo impactou como que a vítima havia reconhecido e aí nós ficamos tentando entender mas como assim por que que a vítima vai em sã consciência imputar um crime de tentativo de homicídio de uma pessoa que não tentou e aí nós analisamos todos aqueles casos de falsas memórias e que o Auri muito bem trabalha sobre a situação de a vítima muitas vezes acreditar sinceramente que foi alguém e essa convicção sincera fazê-lo muitas vezes reconhecer alguém que foi realizado todo o crime eu tenho pelo menos uns cinco casos nesses então não foi um não foi dois e assim são cinco casos que por acaso nós conseguimos por uma ironia do destino chegar à convicção real dos fatos mas na grande maioria dos casos nós não chegamos e não estou dizendo que o trabalho da acusação não seja primoroso porque o é primoroso mas você desenvolver a investigação principalmente após muitos anos e muitas vezes com base numa investigação que não foi tão boa assim é um trabalho extremamente árduo e nesse ponto a defesa é que se vale do indúbio pro réu nesse ponto nós vamos sair de alguma forma favorecidos muito embora nós tenhamos todo o prejuízo de já chegar com o caso pronto pra ser julgado pronto pra ser julgado e já com uma convicção acusatória bastante bastante consolidada então acredito que eu não tenha falado nada pra acrescentar os doutos os doutos sabem muito mais que eu eu espero ter aqui ter sido algumas considerações para os estudantes para o ICP jovem para trazer aos alunos aos estudantes de direito uma visão de como estudar o processo de como aferir como exaurir do processo aquilo que é pausinho extremamente sem voz eu peço desculpas e uma coisa que eu sempre gosto de dizer que quando você não alega nada que é absurdo você ganha credibilidade do jurado assim como o MP que chega lá e pede absorção o MP vai chegar no segundo júri que ele fizer no mês vai falar lembra que semana passada eu pedi absorção esse promotor de justiça ele vai ser visto com outros olhos e a defesa que também não pede absorção de tudo de tudo que muitas vezes realmente não tem tese para pedir ela também é vista com outros olhos nós somos ali instrumento de justiça então eu espero ter conseguido colaborar um pouquinho com os alunos agradeço a honra agradeço ao doutor Flávio que me convidou por intermédio do Instituto de Ciências Penais esse brilhante colega que muito engrandece a instituição da Defensoria Pública porque eu quando entrei na Defensoria nunca tinha feito nem audiência e eu com três dias de Defensoria eu já tinha um plenário para fazer e foi visualizando o trabalho dos outros colegas que eu aprendi a mais ou menos fazer um plenário porque antes eu gostava muito de assistir os meus professores aqui em Juiz de Fora que era o doutor Luiz Antônio Lula e a acusação mas eu mesma nunca tinha feito como estagiária no Juiz então na Defensoria acompanhando os colegas é que eu realmente aprendi na marra a fazê-lo e espero ter podido contribuir um pouquinho na vida dos estudantes agradeço passo a palavra à doutora Renata com certeza para uma brilhante exposição muito obrigada obrigada doutora obrigada pessoal vou tentar ser breve e eu tinha combinado com o Flávio dele falar primeiro eu acho que eu vou passar minhas estratégias assim de forma mais prática porque quem sou eu para tentar falar de teoria com o Cláudio do meu lado eu fiz algumas anotações aqui sobre as estratégias que eu costumo usar no meu dia a dia e o principal para mim está na fase da preparação a hora que o Cláudio falou da denúncia eu já tive várias vezes que apesar de a denúncia ser muito ruim usar palavras mal usadas desnecessárias ou eu costumo falar que tem promotor que faz denúncia alegações finais ele esquece que ele só precisa descrever o fato dispositivo a qualificadora e pronto acabou não são alegações finais você não precisa esgotar o processo na denúncia aliás não deve e me preparando para o júri lá nos 15, 20 dias antes eu já costumo pegar o processo dar uma lida para mim é crucial esgotar pegar laudo e ver questões assim muito técnicas aquelas letrinhas pequenininhas que descrevem longitude latitude de herbe coisa que ninguém dá muita importância eu já consegui condenação em casas assim que ninguém ninguém imaginava era um caso de dois réus o piloto da moto e o executor o processo foi desmembrado o executor foi absolvido não sei por que eu não estava aqui na comarca na época e até hoje eu não consegui pegar o processo o júri meu era do piloto da moto que negava com todas as letras que ele estivesse que ele estivesse no local do crime ele negava até que ele era amigo do piloto da moto que tinha matado o sogro porque o sogro impedia ele de namorar a menina por essas letrinhas minúsculas do laudo e o laudo tinha assim dois volumes de análise de herbe de estação rádio base de telefone que era muito cansativo o estudo disso aí pra mim foi e processo antigo físico você não consegue dar um zoom né não é digital pois lá fui eu pegar todas essas letrinhas e conseguir provar por A mais B que o telefone do réu 1 do piloto da moto e do executor estavam na mesma ebre do local do crime que ficava 12 quilômetros da casa deles o que eles estavam fazendo lá uma quinta-feira 7 da manhã que era o horário que a vítima entrava no trabalho sendo que em todos os dias e a perícia foi muito boa nisso nos últimos dois meses eles só acordavam depois das nove aqueles réu vagabundo que não trabalha que só começavam a trocar mensagem e conversar bem mais tarde não tinha serviço lícito não tinha vida regrada né foi assim como que naquele dia no dia dos fatos 5 e meia da manhã eles já começaram a trocar mensagem o que que eles estavam fazendo num bairro 12 quilômetros pra frente e isso eu deixei pra trazer sabe quando na réplica eu não falei na minha fala principal eu deixei a defesa simbolar criar contradições fazer que nem o que a doutora Cristel disse procurar os furos das investigações e quando eu vim na réplica eu falei olha embora o nosso sistema não seja a polícia não seja a FBI a nossa perícia não seja um CSA que vai lá pega digital faz tudo não conseguiu nem apreender a arma do crime que dirá o resto né era o crime tinha sido praticado na zona rural não tinha câmera não tinha nada trabalhava numa fazenda então assim embora nosso sistema não seja perfeito a gente sabe que a defesa cria uma tese assim de que ninguém presta no processo a polícia militar não presta a polícia civil não presta a perícia não presta ninguém presta só o réu que presta e aí eu falei isso mas a defesa só esqueceu e trouxe toda aquela aquela prova a estação rádio base os dois se comunicando um trabalho pericial assim super bem feito e eu falei não é porque houve um erro em que o piloto da moto o executor foi absolvido e a gente não sabe por que o processo já tinha sido julgado há anos que a gente vai sustentar esse erro até o fim eu tenho provas por A mais B que o piloto da moto levou o executor até o local que o executor era esse e a gente precisa um erro não justifica o outro a gente precisa fazer a justiça a justiça é reconhecer a verdade e conseguir a condenação desse piloto o advogado ainda falou assim pra mim doutora do céu o que que eu vou contar pra família porque todo mundo achava que ele sairia daqui absolvido como o outro saiu ela falou ai doutor brincando fala que foi quatro a três mas sei lá nem tinha sido não tinha muito o que falar mas eu acho que a nossa missão além de nunca mentir nunca mentir pra jurado nenhum é traduzir pra eles da forma mais singela que eles puderem entender na linguagem mais simples do mundo as palavras do laudo de perícias bem feitas na linguagem de jurado por exemplo um outro caso a defesa eu sabia que era o advogado mais famoso aqui do comarca muito bom encher o plenário de estudante e tinha certeza que ia conseguir a absolvição porque o caso era assim bem emblemático então ele tava com a faca e o queijo na mão e eu falei o que que eu vou fazer com essa perícia a tese defensiva era de que ele não quis matar que ele atirou do outro lado da rua só pra assustar e comecei a estudar medicina legal peguei as as zonas de chamuscamento aquelas palavras bem técnicas que tinha no laudo falei assim senhores jurados esse caso é difícil muito técnico e eu preciso que os senhores acompanhem vou tentar traduzir todas as as palavras difíceis então quando eu falar zona de enxugo entendo aí eu colocava assim escrevam aí tantos centímetros a tantos centímetros foi preferido o disparo e juntei um laudo de medicina legal que eu já tenho lá na minha promotoria pra esses casos emblemáticos assim quando tem pólvora quando tem isso eu junto nesses processos é até do MP São Paulo esse laudo mas eu uso em vários processos de casos semelhantes e eu consegui provar por medicina legal que o disparo foi proferido a no máximo 15 centímetros de distância então eu já comecei a minha fala assim e eu derrubei toda e qualquer pese defensiva eu mostrei todas as contradições do réu eu mostrei todas as contradições que o doutor ia trazer na fala dele e derrubei quando ele chegou na fala dele ele falou olha de fato eu não tenho o que argumentar eu vim preparado pra falar uma coisa e ele teve que refazer a pese e o cliente dele saiu condenado nos termos da denúncia e deixar claro pros jurados que a missão da ANP não é pedir a condenação sempre nos termos da denúncia que você faz isso quando você tem todas as provas nesse sentido né e eu tento e qual a doutora Crissel disse se eu não me convencer da tese da denúncia eu nunca vou chegar no plenário e pedir a tese da denúncia só que tem um colega nosso da ANP São Paulo ele chama Rodrigo Merle e ele fala uma frase que eu acho muito interessante pro MP usar que é assim se eu cair vai se atirando então eu não desisto das teses antes de eu chegar no plenário se eu não chegar convencida 100% eu vou ouvir todo mundo de novo eu tenho a vida pra fazer aquele júri pra mim nunca é só um júri nunca é só um papel nunca é só um caso eu sempre penso que são pessoas que tem familiares ali que tem familiares de vítimas esperando aquele resultado familiares de réu então quando você fala que as testemunhas vieram aqui não confirmaram eu falo pros jurados os senhores na posição dessa testemunha que vive num antro de tráfico rodeada de pessoas perigosas que recebem visitas dos familiares do réu o réu tá lá preso mas a família tá toda soltinha passando na frente da sua casa dia sim dia também os senhores exigiriam que essa pessoa chegasse aqui e confirmasse tudo o que disse na frente da polícia os senhores teriam essa coragem você tem família você leva seu filho pra escola você trabalha num comércio você dá a sua cara na sua comunidade então pros jurados também se sentirem na pele de quem mora no meio e muitos deles moram né no meio das comunidades no meio dessas pessoas então eu faço questão de usar linguagem simples pra mim é primordial traduzir palavras difíceis eu nunca uso palavra difícil e eu já vi defesas perdendo aspas né porque igual a doutora Cristel falou não se ganha não se perde júri mas perdendo casos importantes por tentarem usar só técnica eu vi a falha assim na fala da defensora naquele caso tentando ser técnica num caso que ninguém estava entendendo o que ela estava falando e o jurado ele é leigo 100% leigo se tem um ou outro ele formado em direito pode ser exceção e mesmo que ele seja formado em direito quanto mais simples quanto mais próximo dele a gente chegar eu acho que a gente além de ganhar simpatia além de ganhar a compreensão a gente ganha o entendimento mesmo né a pessoa se coloca no lugar e isso é o mais importante deixa eu ver se eu esquecer alguma coisa a outra coisa a humildade que o doutor Flávio tanto falou já teve caso que eu cheguei em júri eu e é raro isso nas alegações finais eu pedi em pronúncia de um réu eram três réus acusados de matar Paulo Rato um menino que roubava na comunidade só que se provou que eles mataram o menino errado não era um menino que roubava era um trabalhador lá do bairro pegar o menino inocente causou aquela comoção no bairro e todos negavam a autoria eram três irmãos a tese era negativa de autoria eu pedi em pronúncia de um que dizia que ficou lá no bar que não desceu até o local onde o menino foi morto e chegou na sentença de pronúncia o doutor pronunciou todo mundo falei nossa o que o doutor viu que eu não vi eram seis horas de audiência cheguei no plenário do júri falei quero ouvir todo mundo a instrução do júri foi até dez da noite aquele dia quando chegaram minhas últimas testemunhas eu falei assim olha o senhor está falando que é muito sério porque na primeira fase o senhor meio que contradisse o depoimento do fulano eu vou fazer uma cariação entre os senhores tá bom pode fazer doutor fiz a cariação e os dois confirmaram que os três irmãos desceram e deram a escorretada facada e mataram a vítima os três eu vou pedir a condenação dos três eu não quero pedir a condenação de uma pessoa inocente o senhor tem certeza que o senhor viu e frisava sempre muito isso na frente dos jurados e todos confirmaram eu pedi a condenação dos três e até a filha do que eu tinha pedido em pronúncia começou a me xingar no plenário foi tirada pela polícia já mais de meia noite aquela confusão eu barreguda grávida que tô e aí consegui a condenação dos três mas assim senti alma lavada com a convicção de que eram três culpados e o mais bacana desse júri eu acho que os réus cansaram tanto de mentir que no interrogatório um jogou a culpa no outro então os três negavam e no interrogatório o A jogou no B o B no C e o C no A ou seja todos estavam lá e aí eu consegui deixar os jurados mais tranquilos ainda pra às quatro da manhã a gente preferir o veredito final né então eu acho que a gente não pode desistir da nossa prova e a prova mesmo aquela que mais se aproxima dos jurados do olhar deles né usar o fato de que principalmente quando for a defensoria de a plenitude da defesa do direito da plenitude da defesa de eles terem poder requisitório falar olha eles falam tanto quando a doutora Cricel fala dos furos né eles criticam tanto a falta disso a falta daquilo por que que não usaram o poder requisitório por que que não juntaram os documentos então na hora que eles só criticam por que que não usa você não usa isso contra eles por que que não trouxeram os documentos que falam que estão ausentes eles tem poder requisitório eles podem juntar até agora eu ainda falo assim teve um dia que eu nem olhei no relógio era meia noite traz aqui o documento qualquer hora a gente ainda tá na réplica ainda tem mais duas horas e meia mas usar isso ao favor da sociedade a favor de conseguir uma coordenação injusta quando ela for a medida a melhor medida né e esclarecer para os jurados eu sempre traduzo eu brinco usa essa expressão de traduzir pegar a constituição ler os artigos que falam do tribunal do júri leu 206 do cpp quando ele fala dos depoimentos das pessoas que são informantes quando o juiz ouve familiares da vítima como informante eu dou cada pulo desse tamanho eu falo assim não tem na lei nada que descredibilize palavra de pai mãe de vítima pelo contrário ele fala em parentes do acusado parente da vítima ele quer a verdade ele quer chegar no resultado verdadeiro ele não quer a condenação de um inocente nunca né e eu sempre uso isso em plenário explico para o jurado sempre com palavras assim bem simples eu acho que a nossa principal função esclarecer tudo não ser prolixo eu já vi pessoas não conseguindo o resultado que era plausível estava nos autos por serem tão prolixas que ninguém conseguia entender ou gritar demais você acaba pegando antipatia do jurado né você vê tem casos que eu nem vou para réplica que eu vejo que está todo mundo com antipatia do advogado aí eu já falo assim nem vou para réplica que não vai precisar e de fato não precisa o mais simples que você puder ser o mais humilde igual no meu caso lá dos três irmãos eu diria olha realmente eu pedi em pronúncia lá e hoje eu me convenci do contrário a gente está aqui até esse horário exatamente porque eu pensei de um jeito o juiz pensou de outro eu quero que os senhores pensem do jeito dos senhores e a prova foi toda produzida aqui para isso né na frente de todo mundo é deixa eu ver se eu fiz mais alguma anotação assim muito muito importante é é outra estratégia pesquisar quem são jurados já teve caso que eu descobri que o jurado era ficha suja poxa como assim colocaram na lista de jurado a pessoa com caque-faque suja então pesquisar antes pesquisar inclusive se ele já tem posicionamento sobre o fato que vai ser julgado ou coisa parecida por exemplo se o crime é de racha dólar eventual no trânsito aquelas confusões assim ver se o jurado já se manifestou quando o caso é famoso né já se manifestou no outro sentido então estudar a lista de jurado antes acho que é muito importante é e eu sempre falo isso para os jurados que o MP não é simplesmente acusação e que ali no plenário a defesa é sempre obrigada a pedir nem que seja um benefíciozinho para o réu mas a gente não a gente pode sustentar a denúncia você pedir um benefíciozinho ou até a absolvição então que nós não temos o interesse de sustentar a acusação ou torto é direito sempre né isso é bacana de os alunos usarem no eventual júri simulado né e deixa eu ver o que mais ah eu acho que é basicamente isso mesmo não vou tentar esgotar porque júri é um assunto que não tem fim né é apaixonante para mim desde que eu entrei no MP se eu pudesse fazer júri todo dia eu fazia e vou abrir aí para o pessoal o Lucas o esqueci o nome Emmanuel doutora Letícia caso tenha alguma pergunta né para os colegas espero que eu tenha conseguido atingir aí os objetivos do do curso muito obrigado doutora Renata muito obrigado a todos eu acho que até pelo elevado número de pessoas acompanhando essa esse debate já é uma resposta muito muito clara do nível da qualidade e enfim do interesse que as pessoas tiveram nós temos aqui algumas perguntas são 64 não estou brincando eu vou devolver a palavra aqui para a doutora Letícia Barreto para ela enfim fazer o encerramento formal aqui do evento e passar um recado também muito importante novamente agradeço demais aos senhores às doutoras aos doutores isso engrandece de uma maneira que eu não consigo nem expressar e para os graduandos e graduandos que estão presentes aqui nessa nesse evento e que estejam assistindo de maneira assíncrona né aproveitem muito viu gente porque esse tipo de oportunidade não aparece por aí tá bom Letícia a palavra está com você muito obrigado pessoal boa noite muito obrigada Lucas primeiramente muito obrigada por conduzir tão bem esse evento e eu queria agradecer doutora Renata doutor Cláudio doutor Flávio doutora Crissel por terem aceitado esse convite cada um foi muito esclarecedor em suas falas foi excelente tenho certeza que todo mundo aqui aproveitou gostou de ouvir os senhores então muito obrigado mesmo em nome do Instituto de Ciências Penais e eu também gostaria de fazer só um lembrete aqui para todo mundo nós fizemos esse evento como uma forma de lançar basicamente o júri simulado que as inscrições se encerram amanhã amanhã dia 15 às 23h59 as inscrições vão ser encerradas e essas inscrições elas são feitas através do e-mail júri simulado arrobaicp.org.br todos os dados e documentos que precisam ser enviados estão no edital o caso também já está no site então deem uma olhada lá estudantes de direito de Minas Gerais dessa vez nós limitamos só para Minas Gerais mas estudantes de direito participem é uma experiência muito bacana como o Lucas falou você tem que aproveitar essas oportunidades mesmo com certeza agrega muito profissionalmente academicamente combinado e também só para lembrar o seguinte que as inscrições encerram amanhã mas o evento vai ter duas fases uma fase classificatória e uma fase final a fase classificatória está marcada para o dia 4 de março e eventualmente também vamos usar o dia 11 mas isso ainda não ficou definido nós vamos publicar depois tudo direitinho e também vai ter uma fase final no dia 18 de março ok? e o caso da fase final ele vai ser divulgado posteriormente combinado? então nós aguardamos as inscrições de vocês agradecemos a participação de todos e esperamos vocês nos próximos eventos do Instituto de Ciências Penais muito obrigada pessoal boa noite boa noite pessoal foi ótimo e aí O que é isso?